Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria, a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador doutor Ivanir de Melo para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da sexta sessão extraordinária, em 12 de maio de 2009. Presidência do senhor vereador Estefan Nersessian, primeiro vice-presidente. Às 18 horas e 5 minutos, com a presença dos senhores vereadores, a Gilson Pires, Alexandre Serrute, Alfredo Serquiz, Aloísio Freitas, Andréa Gouveia Vieira, Aspazia Camargo, Ben Cardino, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Carminha Jerominho, Chiquinho Brasão, Clarissa Garotinho, Caldinho da Academia, Cristiano Girão, doutor Carlos Eduardo, doutor Eduardo Moura, doutor Fernando Moraes, doutor Jorge Manaia, Eider Dantas, Eliomar Coelho, Elton Babu, Fausto Alves, Ivanir de Melo, João Cabral, João Mendes de Jesus, Jorge Braz, Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Lilian Sá, Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Marcelo Piuí, Neireide Pedregal, Patrícia Morim, Paulo Messina, Paulo Pinheiro, Raimond, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, Estepan Nessessian, Tânia Basto, Tereza Berger e Tio Carlos, 45. Assume a presidência o senhor vereador Estepan Nessessian. Encerra-se a sessão às 18 horas e 35 minutos. Obrigado, vereador Ivanir. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador escrito é o nobre vereador, doutor Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, companheiros, vereadores, senhoras vereadoras, funcionários, eu hoje fiz questão de estar aqui nessa tribuna para fazer um protesto em relação ao problema que temos observado na Avenida Brasil, direção Campo Grande, no horário entre 17 e 19, 20 horas, quando as pessoas ficam paradas no trânsito durante um período que é impossível de continuar dessa maneira. Nós não temos condição de continuar com essa situação caótica do trânsito e pior, com a possibilidade, acredito eu, de solução, caso nós tivéssemos vontade de mudar. Eu acredito que as autoridades que são responsáveis pelo trânsito ali naquela região, se tivessem vontade de mudar esse status quo, com certeza isso não continuaria acontecendo. É interessante porque nós observamos que em determinados dias a situação se agrava. Por exemplo, se algum carro tem algum tipo de problema e fica parado ali no meio da avenida, ou mesmo que fique na margem da avenida, aquilo ali faz com que haja um problema muito grande para que as pessoas possam chegar a seus lares. As pessoas que vão para Coelho Neto, as pessoas que vão para Guadalupe, fazendo a Botafogo, elas ficam paradas ali com um outro problema, presidente, que é um problema econômico. Por quê? Porque se nós observarmos que os carros que vão para o SEASA, que tem que fazer o retorno ali em Coelho Neto, ficam parados durante um período de tempo muito grande, isso traz uma problemática, uma problemática muito grande para a econômica, que também tem que ser considerada, além do problema do descanso, que a pessoa às vezes volta cansada e tem que ficar esperando ali que o trânsito melhore. Eu me entusiasmei em falar e fui instigado em falar sobre isso hoje, mesmo porque eu acho que eu vou usar um argumento que talvez transcenda a questão econômica. Eu me lembro, e eu gostaria de usar isso para ilustrar, eu me lembro que uma vez, quando eu falava sobre o cigarro, eu fazia uma palestra sobre o cigarro, e eu citava o carcinoma broncogênico, eu citava o enfisema, e eu observava que tinha uma pessoa que já tinha dito para mim que era fumante, mas parecia que aquilo não fazia com que ele ficasse disposto a parar de fumar. Quando eu disse que aquilo ali poderia trazer também uma problemática de disfunção erétil, ele imediatamente levantou e disse, agora eu vou parar de fumar. Eu li recentemente que estes engarrafamentos, eu li na internet, que estes engarrafamentos, eles fazem com que as pessoas tenham uma perda da libido. Então, eu gostaria de convocar essas autoridades responsáveis, a Sete Rio, porque além dos problemas de todas as ordens, nós ainda temos esse tipo de problema que eu acho que vai convencê-lo, principalmente se ele morar naquela região ali. Porque se ele tiver um problema, se ele imaginar que porque ele vai ficar parado ali, ele vai ter esse tipo de disfunção, eu acho que isso vai servir de argumento que possa convencer a mudar, a fazer com que seja instaurado um planejamento para que isso não ocorra. Então, em nome de todas as razões que fazem com que nós tenhamos problemas quando estamos parados no engarrafamento dessa ordem. Em nome agora de mais esse agravante que eu citei, eu peço para que a Sete Rio fique atenta e use a inteligência as pessoas que fazem o planejamento do trânsito no município do Rio de Janeiro para que isso seja modificado. À noite, isso tem esse agravante, mas pela manhã, se nós pensarmos que quando a pessoa está se dirigindo ao centro da cidade, fica parado também na pista marginal, horas, muitas vezes, ali próximo à Fundação Oswaldo Cruz, que acontece o mesmo problema de falta de planejamento, porque é um ponto de ônibus que está levando as pessoas, muitas vezes, a chegarem atrasadas nos seus serviços, nas suas atividades de labor, porque elas não têm um recuo para aqueles ônibus, que possam estacionar para pegar as pessoas ou deixar as pessoas ali à Fundação Oswaldo Cruz. Parece algo de menor importância, mas somente quem fica parado num trânsito sem necessidade é que sabe o que isso representa para nossas atividades do dia a dia. Pela manhã, na Fundação Oswaldo Cruz, à noite, em direção à Zona Oeste, entre o Trevo das Margaridas e Guadalupe, aquilo ali fica numa situação muito complicada e que tem que ser modificado. Então, eu estou enviando um documento através do meu gabinete, a Sete Rio, mas queria deixar aqui o meu protesto para que todos os meus companheiros e companheiras saibam o que nós, que somos pessoas da Zona Norte, estamos passando ali. Coelho Neto, Acari e Guadalupe. E quem vem de Coelho Neto, Acari e Guadalupe, quem vem de Irajá, quem vai em direção ao centro pela manhã, é a mesma situação do trânsito caótica. E eu julgo, embora não seja experto no assunto, que aquilo ali, se houver vontade de mudança, não teria um custo muito alto. Muito obrigado. Não havendo orador escrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer com a palavra, a nobre vereadora Clarissa Garotinho, que dispõe de 10 minutos. Apresados, senhores vereadores, ontem, na qualidade de presidente da Comissão de Turismo, eu tive a oportunidade de participar da assinatura do convênio entre a Prefeitura do Rio e o Governo Federal, que foi a assinatura do Prodetur, que é um programa de desenvolvimento do turismo. E o prefeito Eduardo Paes e o Governo Federal decidiram, em conjunto, colocar todo esse programa à disposição da revitalização da zona portuária da nossa cidade. Eu entendo que isso é fundamental, é um desejo dos cariocas, é necessário para a nossa cidade, e a revitalização da zona portuária é aguardada já há muitos anos. Quando se fala, Estepan, hoje, na revitalização da zona portuária, ela é vista até com descrédito pelas pessoas do setor, porque já há tantos anos, nós temos falado sobre a revitalização dessa região, e essa revitalização nunca saiu do papel. Nós criamos aqui também na Câmara de Vereadores, e eu estou presidindo, a comissão especial para acompanhar as obras e o grupo de trabalho que foi criado na Prefeitura para a revitalização da zona portuária. A importância disso é enorme, porque essa é uma região que é um centro histórico muito importante da nossa cidade, e em todos os lugares do mundo, a região portuária é uma região nobre, e aqui na cidade do Rio, nós não vemos sair do papel esse tão sonhado projeto de revitalização do porto. Há exemplos do que já aconteceu em Sydney, em Barcelona, em Buenos Aires, em Nova York, e eu tenho muita esperança que agora esse projeto realmente possa sair do papel. Ontem, na assinatura do Prodetour, estão sendo destinados recursos da ordem de 187 milhões de dólares para a revitalização da zona portuária. E isso inclui a estruturação de produtos turísticos para a nossa cidade, como o Museu do Amanhã, a Pinacoteca do Rio, galpões culturais da Gamboa, a reurbanização e recuperação do patrimônio histórico do Morro da Conceição, a revitalização da Praça Mauá, a implantação do binário do porto e de um corredor de segurança para o turista. Então, quer dizer, são recursos grandes, recursos vindos em parceria com o governo federal e também com o BID, para tirar do papel esse tão sonhado projeto do porto. Na última sexta-feira, a nossa comissão de turismo, em conjunto com a Comissão Especial de Revitalização da Zona Portuária, nós realizamos uma audiência no auditório dessa casa, onde nós tivemos a oportunidade de assistir a toda a apresentação desse projeto do porto e discutir com pessoas que moram na região, com sindicalistas, com jornais locais, com moradores, sobre a importância disso. E eu acho que é importante que os vereadores também estejam no orçamento, que nós vamos votar no final do ano, incluindo também emendas orçamentárias para agilizar esse processo e retirar do papel esse projeto do porto. Eu tenho realmente muitas esperanças nisso, porque todas as conversas que tenho tido com o prefeito Eduardo Paes, ele me disse que essa vai ser a principal intervenção urbanística do governo dele e que, de fato, é muito importante para a nossa cidade. Em 1997, nós recebíamos aproximadamente 45 mil turistas chegavam pelo porto. Hoje, nós já estamos perto dos 500 mil por temporada. Então, é para ver o tamanho da importância do porto. Todas as reformas que têm sido feitas naquela região têm sido com o único e exclusivo incentivo da rede privada, do empresariado interessado em investir no porto. Até agora, não foram aplicados recursos públicos ali. Então, nós temos a esperança de que agora, nessa parceria do prefeito Eduardo Paes com o governo federal, nessa assinatura do Prodetur, nós possamos transformar em realidade esse projeto, que é fundamental para a cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio é uma cidade vocacionada para o turismo. Nós seremos sede da Copa de 2014. Somos cidade candidata aos Jogos Olímpicos de 2016. O Cristo Redentor foi considerado uma das maravilhas do mundo. O Rio de Janeiro é a porta de entrada dos turistas no Brasil. Então, é fundamental que nós possamos revitalizar essa região portuária, que, como já disse, em todas as grandes cidades, com porto, essas regiões são valorizadas e isso falta à nossa cidade ainda. Então, eu quero pedir que essa Câmara possa estar acompanhando esse processo de revitalização da zona portuária, possa estar colaborando com emendas orçamentárias e cobrando e fiscalizando a Prefeitura para que a gente possa tirar do papel esse projeto o mais breve possível. Obrigada. A palavra continua franqueada. Não havendo quem queira fazer uso, com a palavra... com a palavra o nobre vereador Alfredo Sirquiz. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, aproveitei essa possibilidade de ocupar de improviso aqui a tribuna para tecer algumas... O dobre... Não a tribuna, mas o microfone de à parte. Eu gostaria de pedir à Vossa Excelência, se fosse possível, de revezar para que outra pessoa falasse nesse instante, enquanto Vossa Excelência providencia o traje que regimenta aumente, porque nós temos um problema. Vossa Excelência poderia falar aí nesse microfone, com a palavra franqueada, mas, nesse momento, a palavra só pode ser usada da tribuna. Gostaria que Vossa Excelência colaborasse conosco nesse sentido. Não, não, certamente, certamente. Vou ceder a palavra a algum colega que esteja devidamente paramentado e vou me munir desse artefato anacrônico, porém indispensável ao uso da palavra nessa Casa de Leis. Obrigado pela compreensão, vereador. Com a palavra, nobre vereador Rogério Bittacchi dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, uso essa tribuna para relatar o que mais, que ainda há pouco assisti no RJTV, que tem um quadro chamado RJTV Móvel, Radar, que faz algumas intervenções em bairros da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, buscando as reivindicações que os moradores fazem a essa emissora. No caso de hoje, no episódio de hoje, relato que ocorreu uma reportagem sobre o colégio Sandro Moreira. Obrigado, senhor vereador, por lembrar. Porque a gente, às vezes, aqui, bota no painel, está presente, esquece do detalhe de assinar ali. Está assinado, senhor vereador. Muito obrigado. Então, voltando ao assunto, no colégio Sandro Moreira, que ele já está construindo a Prefeitura do Rio de Janeiro há pelo menos um ano e meio, está em construção, um colégio Sandro Moreira que vem a ser o jornalista Sandro Moreira, pai da atual jornalista da emissora Globo que hoje atua brilhantemente nessa emissora. Falando sobre essa escola que foi motivo de uma emenda orçamentária que fiz no ano de 2007 para o ano de 2008 e fiz uma emenda de um valor de um milhão de reais para a conclusão dessa escola. Por quê? Há pelo menos dois anos estão construindo essa escola Sandro Moreira que é uma escola padrão e essa escola ela não se conclui e as crianças ficam efetivamente em condições precárias alojadas alojadas no interior desse terreno dessa escola. E hoje o RJ esteve lá mais cedo fazendo uma reportagem sobre essa escola e também de uma série de outras questões que são inerentes ali à região que precisam da atenção do poder público e da prefeitura. Nesse sentido eu venho a sua tribuna dizer o quanto tenho dado atenção a essa região já fiz diversos já mandei diversos e-mails para o prefeito para a secretária Cláudia Coxin para que possa solucionar essa questão. Então senhor presidente eu uso essa tribuna mais uma vez para dizer que tenho feito meu papel de com o vereador cobrar da prefeitura fiscalizar a prefeitura a aplicação do recurso público. Então peço inclusive ao líder do governo vereador Adilson Pires que possa nos ajudar a efetivamente concluir a construção daquela obra. Senhor vereador o senhor da região de Bangu sabe o quanto aquela população precisa do poder público da educação pública e efetivamente as condições que as crianças hoje se encontram provisoriamente alojadas nessa escola é deprimente. Então temos que fazer uma intervenção rápida e é preciso que os recursos saiam e que nós possamos concluir porque o que falta ali é acabamento a prefeitura do Rio de Janeiro já fez o investimento alto já se construiu ali fica na rua Roque Barbosa dois grandes prédios porém por detalhe de acabamento essa obra ainda não foi entregue para a população então nesse sentido faço o registro nessa tribuna que nós possamos solucionar esse problema. Nove orador escrita a palavra continua franqueada da tribuna vocês aí com a palavra o nobre vereador Jorge Pereira que dispõe de dez minutos. Senhor presidente senhores vereadores na verdade o que me traz a me dirigir aos senhores é que há uma necessidade premente de se prestar atenção ao que a gente está votando aqui na Câmara onde nós votamos em primeira uma matéria de autoria do vereador Caiado que além de ridícula ela fere frontalmente o código de trânsito motocicleta não foi feito como veículo de transporte de carga e nós acabamos de votar em primeira dizendo que motocicleta agora pode ser veículo de transporte de carga e isso para a imprensa para para o judiciário nós viramos chacota nós viramos motivo de chacota eu lutei desesperadamente aqui para impedir que se votasse aquilo num primeiro momento eu cheguei a apelar que a matéria poderia ter um cunho totalmente desastroso você ao permitir que uma pessoa transporte o volume você permite que ela transporte uma metralhadora e volta num saco em alguma coisa e vão parar todas as motos me disse o vereador Caiado que ele estava criando a lei que seria o táxi transporte mas transporte de carga nós já temos um mototáxi que faz transporte de passageiro ele acaba de tentar criar porque votou em primeira o transporte de carga e motocicleta nunca o código de trânsito brasileiro permitiu que motocicleta fosse transporte para carga o máximo que se tem feito é levar uma pizza daqui para ali dali para cá agora já pensou ela transportando um fogão o bujão de gás oficializado que é proibido transporte de bujão de gás e motocicleta vai ser oficializado eu acho que tem alguma coisa nesses anos todos eu nunca vi nada tão estranho aqui na casa são votações de leis que ferem frontalmente a legislação federal a legislação estadual e no entanto passou batida essa votação em primeira eu espero que em segunda votação os senhores peçam os seus assessores senhores vereadores que expliquem que é ilegal a lei não pode caminhar dessa forma você não pode querer que moto seja veículo de transporte de carga isso é irracional irracional e a câmara municipal a prova em primeira deixando uma margem enorme eu não sou de fazer isso mas eu poderia ter passado para a imprensa tudo isso datilografar e manter lá o vereador caiado resolver agora que as motocicletas todas vão fazer transporte fogão geladeira televisão você facilita o roubo que o cara transportando uma televisão não estou levando ali da casa da minha tia arranjo uma nota fria não pode motocicleta já está fazendo um papel que não é o dela ser transporte de car de pessoas até aí nós paramos ponto agora ser transporte de carga aí ele me disse que está criando o departamento nessa lei criando uma lei para ser paralela da outra que possa fazer transporte de carga também motocicleta pelo amor de Deus levar envelope tudo bem mas transportar fogão geladeira e televisão eu acho que nós chegamos a um buraco ao fim do túnel então peço aos vereadores principalmente aos assessores que assessoram os vereadores que por favor converse com seus vereadores amostre a ele a lei e diga isso aqui é uma aberração é uma aberração é o que faltava nós estarmos hoje criando o mototáxi de transporte mototáxi não a mototransporte que na verdade é o título da lei mototransporte então eu peço atenção dos senhores vereadores porque isso ridiculariza a casa obrigado vereador Jorge Pereira não havendo orador escrito a palavra continua franqueada como o vereador Alfredo Sirquiz não retornou e não há quem queira fazer uso da palavra Reimond vai falar com a palavra o nobre vereador Reimond que dispõe de 10 minutos excelentíssimo senhor vereador Estepano S.S.A. excelentíssima senhora vereadora Nereide Pedregal excelentíssima senhorita vereadora Clarissa Garotinho vereadores pessoal da imprensa pessoal aliás da imprensa não da assessoria dos mandatos pessoal funcionário da casa eu hoje ocupo aqui a tribuna da Câmara dos Vereadores para fazer lembrança para fazer memória desse dia que é um dia histórico que é o dia 13 de maio 13 de maio de 1888 121 anos em que nós tivemos no país a assinatura da lei áurea portanto hoje 13 de maio é dia de luta dia de luta pela igualdade racial pelo direito dos negros ocuparem todos os espaços políticos econômicos profissionais estudantis acadêmicos no nosso país hoje 13 de maio nós comemoramos ou melhor celebramos ou melhor fazemos memória daquele 13 de maio de 1888 que infelizmente na consciência do povo negro não constituiu verdadeiramente a libertação dos escravos constituiu na verdade um ponto de partida para que se discutisse para que discutíssemos a emancipação o empoderamento e a participação efetiva na sociedade do povo negro povo negro que nesses 121 anos continua ainda sendo colocado à margem se nós olharmos por exemplo os dois extremos da nossa sociedade se formos olhar por exemplo a educação e o sistema prisional se formos olhar por exemplo as nossas universidades descobriremos que quem lá frequenta e quem mais tem acesso ali na sua maioria esmagadora são os brancos provenientes de classes até de trabalhadores também mas de classes mais favorecidas e menos discriminadas pela sociedade se a gente for olhar o número de negros que participa dos bancos escolares a nível universitário a nível de pós-graduação e mesmo a nível médio nós descobriremos que este número é muito diminuído em relação a proporcionalidade do número de negros que compõem a nação brasileira mas se a gente fizer um outro olhar meu querido presidente Stepan se formos encaminhar o nosso olhar para as prisões nós aí descobriremos que a maioria daqueles que estão detentos se encontram na faixa etária até os 29 anos negros pobres moradores de comunidades empobrecidas esta é uma realidade que neste dia 13 de maio não pode deixar de ser denunciada porque a abolição da escravatura está por ser construída porque a libertação porque a emancipação porque o empoderamento daqueles que foram sempre pisoteados e massacrados e trazidos de África para trabalho forçado escravo e gratuito para sustentar a nossa elite branca esta realidade de emancipação ainda está por ser construída ainda não está acabada ainda não podemos dar por concluída por terminada e nesse sentido eu queria ressaltar o governo do presidente Lula do meu partido que cria o ministério da igualdade racial no entendimento que na sociedade nós devemos trabalhar incessantemente porque isso jamais cairá do céu devemos trabalhar incessantemente para que as classes minoritárias para que as classes menos favorecidas e nestas classes estão inseridos os negros estão inseridos está inserido o povo negro como também está inserido o povo indígena como também está inserido inserida a mulher como também estão inseridos os pobres sem matiz de cor nesse sentido nobres colegas vereadores é que venham a essa tribuna ressaltar a importância desse 13 de maio mas também dizer que quando em 1888 a lei áurea foi assinada com o pretexto de dar liberdade aos negros não deu a eles as condições necessárias para que eles pudessem trazer à mesa de suas famílias trazer à conjuntura de suas famílias aquilo que é básico para a sustentação de seus filhos e para a constituição de sua história de sua cultura de seu povo de sua raça para a constituição de suas famílias e eu volto um olhar aos dias de hoje e hoje o Rio de Janeiro também pegando carona num projeto do governo federal um projeto bacana projeto bonito o projeto chamado Minha Casa Minha Vida que o prefeito Eduardo Paes e nesses dias o secretário Jorge Bittari esteve aqui falando conosco explicando as nuances desse projeto dizendo que nesses quatro anos o governo do município quer construir no Rio de Janeiro 100 mil novas residências diminuindo o déficit habitacional segundo a Secretaria de Habitação em um terço e nesse sentido nós queremos também novamente dizer assim como em 1888 se deu aos negros uma carta de alforria mas não deu a eles as condições necessárias para que eles pudessem propiciar vida digna para si mesmos hoje também temos que tomar cuidado porque temos que construir casas sim temos que diminuir o déficit habitacional sim mas isso não pode ser uma política isolada a construção habitacional ao combate ao déficit habitacional deve-se também estar aliado à discussão do transporte na cidade deve-se também estar aliado à construção de uma rede de uma malha de educação que privilegie as classes mais empobrecidas porque a libertação dos pobres e dos negros ainda está por vir ainda não está concluída então nesse sentido é que quero atualizar porque não sou homem de olhar o passado e ficar preso nele mas sou homem de olhar o passado e tirar do passado a sabedoria para que hoje nós possamos influir e influenciar a sociedade para não cometer os mesmos erros do passado nesse sentido o Rio de Janeiro vive um momento histórico esse parlamento e os senhores vereadores e vereadoras que me escutam agora quer seja aqui nesse plenário quer seja nos seus gabinetes nós temos valores somos uma legislatura que tem trabalhado que tem dado quórum que tem discutido exaustivamente as matérias que vem até nós que temos às vezes uns e outros perdidos nas votações mas esse é o jogo da democracia mas uma coisa que nós não podemos fazer é cometer os erros do passado que trouxeram para nós não o empoderamento que trouxeram para nós não o protagonismo que trouxeram para nós não a libertação mas que trouxeram para nós uma falsa uma falsa libertação por isso o 13 de maio não é um dia apenas de celebrar de soltar fogos e dizer viva a abolição da escravatura mas é um dia de memória um dia de nos lembrarmos que a escravidão ainda existe sob muitas formas sob muitas formas e que de modo particular o povo negro que na sua maioria preenche ocupa as regiões menos assistidas mais empobrecidas da nossa cidade precisa precisa ser olhado com aquilo que é direito dele com política pública que privilegia a educação a saúde o transporte a moradia o saneamento básico que está na saúde e todos os outros aparelhos e todas as outras ferramentas e todos os outros instrumentos que constroem vida digna para cada um de nós e para todos nós muito obrigado senhor presidente um abraço a todos obrigado vereador não havendo o orador escrito a palavra continua franqueada não havendo quem queira fazer uso da mesma com a palavra a vereadora Clarissa Garotinho senhor presidente é com muita tristeza que eu volto à tribuna dessa casa para lamentar um fato que eu já denunciei por duas vezes aqui na câmara e que foi uma nota de jornal há dois dias atrás no dia 11 de maio na coluna da Berenice do jornal extra ela questiona se propagando oficial pode e ela fala aqui sobre as placas que foram colocadas pela prefeitura ao longo da linha vermelha o que é proibido e eu volto a dizer que entre a Laura Sodré e a princesa Isabel nós temos um túnel que continua ali com uma propaganda irregular gigantesca dos dois lados e agora além do túnel nós temos também as passarelas da Avenida Brasil que estão cheias de propaganda como diz o artigo 463 parágrafo 5º da nossa lei orgânica é proibido é vedada a fixação de engenhos publicitários de qualquer natureza a menos de 200 metros de emboques de túneis de pontes viadutos e passarelas e essas propagandas continuam nos túneis e nas passarelas e eu não sei porque nenhuma providência é tomada já disse aqui o nosso xerife da ordem pública ele já foi vereador já esteve nessa casa tem a obrigação de conhecer a lei orgânica do município eu fico surpresa quando eu vejo ações e toda semana nós temos essas ações retirando placas irregulares e essas que são absolutamente irregulares nunca são retiradas eu quero saber a serviço de quem por que essas placas não foram retiradas por que essas propagandas irregulares continuam ali já fiz requerimento à secretaria de ordem pública e não obtive resposta até hoje e vou continuar insistindo nessa questão porque eu acho que uma ação como essa desmoraliza o próprio choque de ordem da prefeitura porque como é que tem choque de ordem no lugar como é que tem choque de ordem em cima de camelô como é que tem choque de ordem para tirar bicicleta de entregador de restaurante da rua tem choque de ordem para tanta coisa mas não tem choque de ordem para propaganda oficial em local proibido pela lei maior dessa cidade então eu vou continuar insistindo nessa questão e cobrando do nosso xerife da ordem pública rodrigo bettlin que ele tome providências com relação a isso que eu quero saber a serviço de quem estão essas propagandas que tem sido continuamente denunciadas e nenhuma providência é tomada não havendo oradora escrita a palavra continua franqueada não havendo quem queira fazer uso da mesma a presidência suspende a sessão até as 15 horas e 40 minutos está suspensa a sessão está reaberta a sessão terminada a primeira parte do grande expediente passa-se a segunda parte o orador escrito é o senhor vereador Stepan Ecercian que dispõe de 20 minutos senhor presidente Leonel Brizola Neto senhoras e senhores vereadores eu pedi até a gentileza de vossa excelência pudesse abrir a sessão porque depois que a gente vai para a mesa diretora fica ali ouvindo ouvindo e quase não não tem mais espaço para poder falar mas quero saudar também a todos os funcionários dessa casa aposentados que estão presentes aqui com as suas reivindicações inclusive eu tenho um documento de vocês que em determinado momento eu vou fazer a leitura mas a presença de vocês e de uma certa maneira o que nós ouvimos hoje na primeira parte dessa sessão pronunciamento da vereadora Clarissa do vereador Jorge Moura etc tem um pouco a ver com o com o teor com o conteúdo do que eu gostaria do que eu me propus a falar hoje dessa dessa cama dessa tribuna eu recebi até através do meu querido amigo e assessor Luiz Fernando Taranto que me mandou pela internet um um artigo que me chamou muita atenção e o título é a reflexão sobre a percepção do valor intrínseco o que ele fala no artigo é muito mais simples do que o título diz mas é uma história aquela que poderia ser mais uma manhã como outra qualquer eis que o sujeito desce na estação do metrô vestindo jeans camiseta e boné encosta-se próximo à entrada tira o violino da caixa e começa a tocar com entusiasmo para a multidão que passa por ali bem na hora do rush matinal mesmo assim durante 45 minutos em que tocou foi praticamente ignorado pelos passantes ninguém sabia mas o músico era Josué Bell um dos maiores violonistas do mundo executando peças musicais consagradas num instrumento raríssimo um extradivário de 1703 estimado em mais de 3 milhões de dólares alguns dias antes Bell havia tocado no Symphony Hall de Boston onde os melhores lugares os ingressos custavam mil dólares a experiência foi gravada em vídeo passa no YouTube e mostra homens e mulheres andando ligeiro copo de café na mão celular no ouvido crachá balançando no pescoço indiferentes ao som daquele violino a iniciativa foi realizada pelo jornal The Washington Post e era de lançar um debate sobre o valor contexto e arte a conclusão estamos acostumados a dar valor às coisas quando estão num contexto Bell era uma obra de arte sem moldura um artefato de luxo sem etiqueta de grife esse é um exemplo daquelas tantas situações que acontecem em nossas vidas que são únicas singulares e que não damos a menor bola porque não vem com a etiqueta do seu preço o que tem valor real para nós independentemente de marcas preços e grifes é o que mercado diz que você deve ter sentir vestir ou ser essa experiência mostra como na sociedade em que vivemos os nossos sentimentos e a nossa apreciação da beleza são manipulados pelo mercado pela mídia e pelas instituições que detêm o poder financeiro mostra-nos como estamos condicionados a nos mover quando estamos no meio do rebanho mostra-nos ainda que a maioria das pessoas só valorizam aquilo que está precificado me impressionou me impressionou nobre deputado Jorge Pereira nobre deputado Eleomar Coelho o deputado não vereador isso babou é eu já estou com a cabeça na Câmara Federal mas me me impressionou porque você pode trazer essa situação de um músico extraordinário com um violino de 3 milhões de dólares tocando sem que ninguém soubesse sem que a mídia estivesse dizendo que ele o ingresso seria tanto que as pessoas passaram e não deram a menor importância isso tem sido um comportamento na sociedade quase como um todo a falta de importância que as pessoas dão aquilo que tem seu valor e que na verdade não estão na mídia não estão você não é levado não tem preço então portanto não tem valor intrínseco a gente não enxerga o valor intrínseco isso me fez dentro da política ver o quanto hoje nós estamos vivendo no faz de conta eu peguei eu trouxe a constituição federal do Brasil atualizada em 2009 a constituição de 1988 que já recebeu aquela constituição cidadã aquela constituição proclamada por Ulisses Guimarães em outubro ela já ela tem ainda ela já sofreu 60 emendas e atualmente tem no Congresso Nacional 1500 propostas de alteração estão tramitando no Congresso Nacional em cima da nossa constituição cidadã porque é o verdadeiro faz de conta quem se der o trabalho de pegar o título dois dos direitos e garantias fundamentais dos direitos e deveres individuais e coletivos para perceber o quanto nós fazemos de conta que temos uma constituição o quanto o cidadão é absolutamente desrespeitado aqui não precisa ir longe se você for até o artigo 26 você vai ver o quanto não se respeita absolutamente nada eu fico vendo que nós aqui quando queremos uma informação vereador nós solicitamos a prefeitura um pedido de informação a prefeitura tem 30 dias para responder com o direito de prorrogar por mais 30 dias e nem sempre as respostas são satisfatórias as que vem quando na verdade a pessoa fala isso é um direito do vereador quando na verdade é um direito de qualquer cidadão de qualquer cidadão é assegurado o acesso é assegurado a todos o acesso a informação resgadada de pedir informação de qualquer repartição pública e que é preciso ser dado sem cobrança de taxas então esse é o nosso faz de conta temos uma constituição que não é obedecida aí precisamos estar aqui na câmara dos vereadores legislando sobre o que a constituição não obedece fazendo modificações as modificações e as propostas modificativas da constituição são em função do desrespeito à lei quer dizer não se faz um trabalho de se fazer cumprir as leis quando vê que uma lei não pegou que ela não está dando certo aí cria-se uma para consertar o desrespeito daquela lei existente e essa é a sociedade que nós vamos nos deparando e construindo por que que eu estou dizendo isso porque o faz de conta nos leva muitas vezes a acreditar que a realidade é outra eu fico vendo aqui do ponto de vista do Estado como é que nós estamos preparados politicamente a política ela é feita de um instante em que as pessoas prometem as pessoas fazem planos dizem que vai acontecer que vão fazer e são eleitas depois abandonam completamente todos aqueles compromissos e dá-se a impressão de que foi feito eu hoje eu estava me perguntando pelo governador Sérgio Cabral que na primeira semana depois de assumir fez uma visita daquelas inspeções violentas no hospital público disse que aquilo era um campo de guerra demitiu o diretor fez uma coisa e disse que a partir daquele momento não se admitiria mais aquelas condições na saúde pública do Rio de Janeiro os jornais deram abriram as manchetes a televisão mostrou um governador em ação aquilo entusiasmou a população e foi o bastante o prefeito Cesar Maia não sou eu que estou dizendo declarou várias vezes inclusive chegou a ponto de dizer o importante não é fazer é dizer que vai fazer que o que fica na cabeça das pessoas é a promessa então é o faz de conta esse mundo de faz de conta que nós precisamos urgentemente reagirmos a ele para que possamos entrar em contato com a realidade o que nós estamos vendo hoje aqui na Câmara dos Vereadores funcionários que cumpriram o ciclo profissional de vida de dedicação e que estão ali a reivindicar algo que jamais deveria lhes ter sido tirado é como se eu dou um exemplo do que muitas vezes o Estado o mercado faz com a gente que é aquela história Eleomar vereador Eleomar do camarada que insiste para que você te convida para você ir numa festa na casa dele insiste liga três vezes fala você não vai faltar e quando você chega na porta você é barrado porque diz que seu nome não está na lista muitas vezes a sociedade faz isso com a gente ela te chama você trabalha cumpre as suas funções e depois em um determinado momento ela fala agora você não pode mais entrar porque essa festa não faz mais parte da sua vida qual é o crime cometido qual é o crime cometido pelos aposentados eu tenho dito nas várias oportunidades quando se fala sobre os salários das aposentadorias da vida dos aposentados eu digo eu não eu concordo mas eu não esqueço de que uma aposentadoria ruim ela é pior ainda quando ela é fruto de uma má remuneração durante toda a vida quem ganhou sempre mal se aposenta mal em alguns países do mundo quando a pessoa chega na idade da aposentadoria o dinheiro da aposentadoria é apenas para o supérfluo porque o essencial o aposentado já tem já tem sua casa própria tem o seu plano de saúde garantido e ganhou o suficiente durante a sua vida para adquirir outros confortos o aposentado no Brasil hoje chega na aposentadoria e ainda tem que com a sua aposentadoria fazer frente a todas as necessidades básicas como saúde educação alimentação e se tornou o verdadeiro sustentáculo dessa economia não resta a menor dúvida já está provado comprovado que se não fosse o dinheiro dos aposentados no mercado a crise estaria muito maior o desemprego estaria muito mais gritante porque não tem ninguém que emprega mais gente ou sustenta mais gente nesse país do que o aposentado são eles que sustentam os seus netos é o gerro que não trabalha ou o gerro que está desempregado é a filha que se separou todos voltam para os braços do aposentado e nós nessa sociedade que eu falo que parece que é uma sociedade de faz de conta porque eu não consigo repetir várias vezes isso eu não consigo enxergar a realidade a nossa realidade eu não consigo fazer a ponte entre a realidade e o que se diz o que se diz é que nós estamos num momento de desenvolvimento extraordinário que nós estamos com a geração de emprego jamais vista é o que se diz é o que se mostra e o que você vê basta sair aqui o que você vê é uma quantidade de desempregados cada vez mais preocupante então nós ficamos entre essa sociedade da ficção entre essa realidade e a nossa realidade o que a gente precisa urgentemente é arrumar um remédio para acabar com essa esquizofrenia é arrumar um remédio em que a gente possa ler alguma coisa ouvir alguma coisa e ao mesmo tempo ver essa relação com a realidade ela está ali na nossa frente eu leio com a com a certeza da que a ciência e do desejo do nosso presidente vereador Jorge Felipe que tem se mostrado atento e preocupado em todos os momentos em todas as nossas reuniões não só com a questão do funcionamento da nossa casa como dos funcionários que estão para aposentar que estão para aposentar que a gente faz trabalhos e mais trabalho para saber o que fazer para convencer aqueles funcionários que estão aqui para que eles também se aposentem mas qual é o argumento que convencerá um funcionário ativo com direito com direito a aposentadoria presidente Jorge Felipe que argumento vai convencer um funcionário que está aqui dentro a se aposentar se eles olham para frente e dizem é aquilo que vocês querem que eu seja eu não sei quem é que vai conseguir essa engenharia nós estamos aí com apoio técnico e etc é uma preocupação da mesa diretora a questão das pessoas que estão na ativa que precisam trabalhar mas como é que nós vamos convencer alguém de que aquele lado vale a pena ir estão a pedidos da associação dos profissionais aposentados e pensionistas do poder legislativo do município do Rio de Janeiro para encerrar porque já se passou do horário eu vou ler aqui o documento deles hoje 13 de maio data emblemática da nossa história foi escolhido por nós servidores públicos aposentados do poder legislativo do município do Rio de Janeiro porque também nós somos os banidos os indesejados e os oprimidos de hoje reclamamos a paridade a igualdade resguardada por nossa constituição federal a história dessa casa legislativa foi escrita por muitos de nós olhamos o semblante de que agora nos ouve neste plenário e como é como se indagassem que história ah senhores a história política desse município que sa desse país do mobiliário aos atos legislativos dos gabinetes senhor presidente como eu sei que regimentalmente nós passamos da abertura eu faço a interrupção nesse instante para que vossa excelência possa dar prosseguimento ao trabalho e depois pela ordem eu acabo de ler o documento aqui embaixo obrigado terminado o tempo destinado ao grande expediente e não havendo matéria a ser examinada no prolongamento passa-se a ordem do dia questão de ordem nove vereadores tempos nesse ano com a palavra vossa excelência alô a história dessa casa legislativa foi escrita por muitos de nós olhamos os semblantes dos que agora nos ouvem neste plenário é como se indagasse que história ah senhores a história política desse município que sa desse país do mobiliário aos atos legislativos dos gabinetes das estruturas administrativas desta casa das ideologias que aqui permeiam a lei orgânica deste município da vida política de muitos dos seus membros alguns ainda aqui presentes em todos participamos ativamente como funcionários do poder legislativo dessa cidade somos os aposentados deste poder a denominação inativos não se coaduna com a nossa realidade que aqui estamos defendendo a igualdade no tratamento que nos é dispensado de acordo com a lei orgânica do município do Rio de Janeiro a Câmara Municipal tem em seu quadro de funcionários aí nos referimos aos servidores efetivos sobre os quais ele legisla quanto aos proventos adicionais e etc ocorrendo mesmo em relação aos servidores do Tribunal de Contas do município órgão auxiliar desse poder e de onde são egressos muitos dos seus membros conselheiros hoje outrora vereadores dessa casa no entanto o Tribunal de Contas jamais declinou de seus funcionários e os aposentados daquela instituição continuam na folha de pagamento do Tribunal juntamente com os demais comissionados o que não nos parece justo mas sim uma usurpação de direito é que essa casa tenha permitido que os seus aposentados fossem colocados na folha do Previ Rio como se fossem funcionários do Poder Executivo e mais que os nossos contra-cheques fossem objetos de manipulação por funcionários de outro poder sem sequer pudéssemos impedir essa invasão de privacidade mais um direito subtraído mais ainda no momento o Previ Rio não nos reconhece como funcionários aposentados do Poder Executivo o que realmente não somos e não compomos a sua folha de pagamento jogando-nos na Secretaria da Fazenda Municipal invasão de competência entre os poderes inconstitucionalidade perseguição seja qual for a denominação a esses atos a consequência tem sido prejuízo desgaste injustiça com os aposentados da Câmara Municipal há quem defenda que necessários são os comissionados porque são oriundos das bases dos parlamentares e junto a elas atuam melhor mas o que deve ser reiterado é que são servidores efetivos os pilares dessa instituição quando a cada eleição algum dos senhores vereadores alternam-se entre os poderes seja em secretarias da Assembleia na Câmara ou do Senado Federal carregam consigo os comissionados nesta casa permanecem seus funcionários assim tem sido e assim será assim defendemos que os aposentados do Poder Legislativo do município do Rio de Janeiro façam parte da folha desta casa como outrora faziam os outros aposentados e tal qual os aposentados do argo auxiliar da Câmara o Tribunal de Contas mantém-nos aposentados em sua folha defendemos a igualdade de tratamento em relação a concessão de empréstimos consignados em folha por qualquer instituição bancária da mesma forma que é permitida aos inativos do Tribunal de Contas do município e aos inativos da Prefeitura e aos ativos da Câmara Municipal hoje somente podemos contratar empréstimos consignados com o Banco Real Monopólio contra nós contrariando a lei defendemos o direito ao plano de saúde por sermos aposentados pertencemos à terceira idade quando mais necessitamos dos cuidados médicos esse direito é garantido aos inativos da Prefeitura os ativos da Câmara recebem o adicional para os custos com o plano e nós desumando esse tratamento para com os aposentados do Legislativo em face do que aqui expomos aqui pedimos sejamos considerados iguais em direitos um nossa volta imediata a folha de pagamento da Câmara Municipal porque dela somos efetivos aposentados dois direito ao plano de saúde que os demais servidores têm três direito a contratarmos os empréstimos com consignação e folha com quaisquer instituição bancária igualmente como os que contratam servidores ativos da Câmara do Tribunal e os ativos e inativos da Prefeitura do Rio de Janeiro só assim excelentíssimos senhores vereadores no que tange aos funcionários aposentados dessa casa o disposto no preâmbulo da lei orgânica será observado abre aspas assegurar a população do município a fruição dos direitos fundamentais da pessoa humana e o acesso à igualdade à justiça social ao desenvolvimento e ao bem-estar numa sociedade solidária democrática policultural pluriétnica sem preconceitos nem discriminação funcionários aposentados da Câmara Municipal do Rio de Janeiro muito obrigado pela ordem nobre vereador Jorge Pereira senhor presidente senhores vereadores existem aqui algumas coisas ou a gente passa a lidar com a verdade ou a mentira vai acabar virando verdade da mesma forma que o vereador fez ali uma colocação em nome dos pseudos aposentados porque na verdade o vereador não há aposentado na Câmara Municipal o aposentado é da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro porque quando ele sai da Câmara Municipal quando ele sai da Câmara quando ele sai da Câmara Municipal ele vai para o Previo Rio e na verdade ele eu lastimo que vocês que foram funcionários que deveriam me respeitar há 20 anos aqui vocês estão fazendo papel de bobos papel de imbecis e esperem eu terminar para não serem tão idiotas como estão sendo senhor presidente tem que ser do conhecimento das pessoas qual é o problema o senhor sabe do que se trata aqui existe senhor presidente a oradora está usando a palavra a Câmara Municipal do Rio de Janeiro por favor respeite o vereador Jorge Pereira no uso da sua palavra como farei mas você não tem direito você é um menino moleque porque você não está vendo que estão vaiando e não me deixando falar e você é um menino moleque é um menino moleque menino molequinho me respeite que eu lhe respeito eu não estou lhe vaiando deixa eu terminar e ele faça o que quiser é um mundo da mentirinha ô presidente é um mundo da mentirinha não quero ouvir a verdade a Câmara está passando por um momento muito difícil onde eu aconselho que os funcionários que estejam para aposentar acilere-se o processo de aposentadoria aí presidente esta é a verdade que não querem ouvir esta é a verdade que não querem ouvir da mesma forma que as pessoas passavam e não olhavam o estradivário de 3 milhões nem o grande violoncelista que estava ali da mesma forma essas pessoas que aqui estão estão cega e muda passando pelo estradivário sem deixar que se explique o que está ali sendo tocado o que está sendo tocado pela Câmara e pelo presidente e pela mesa diretora hoje é um projeto chamado PEC número 47 no qual tira da Câmara dos Vereadores 3% dos recursos significa que a partir de 1º de janeiro e eu quero lembrar os vereadores que isso já está aprovado não tem nada tramitando não isso está aprovado que papel de bobo é esse que a gente está fazendo aqui é a historinha da carochinha no dia 1º de janeiro a PEC 47 estará dando obrigando ao município mais prejudicado do Brasil que foi o Rio de Janeiro 2% do orçamento do município significa que nós não teremos nem recursos para pagar sequer os funcionários dos nossos gabinetes senhor presidente senhor presidente Jorge Felipe eu acho que caberia a vossa excelência inclusive corroborar o que eu estou dizendo porque eu não estou dizendo em verdade não estou dizendo brincadeira estou tratando com seriedade senhor presidente eu tenho 21 anos nessa casa eu vou para 24 eu não tenho aposentadoria e nunca vi para o plenário reclamar que não tem aposentadoria nenhuma vou sair daqui como entrei agora quero dizer o seguinte o desconhecimento vereador nesse ilustre e nobre vice-presidente faz com que as pessoas fiquem cega infelizmente o desconhecimento é assim como o analfabetismo torna as pessoas cegas a ponto de um vereador como o vereador Jorge Pereira que defendeu funcionário esses anos todos dentro dessa casa se é o ponto de querer dizer uma verdade explicar o que está acontecendo e meia dúzia de insubordinados acham de vaiá-lo sem mesmo deixar ele terminar se eu fosse um qualquer que não tivesse lutado esses anos todos pelos funcionários briguei me sangrei me indispus com várias administrações aqui a favor e em defesa do funcionário da câmara só cada passo que eu dou dentro dessa casa é um funcionário me abraçando me agradecendo é da portaria até aqui onde eu chego isso durante anos e é com desgosto quase com lágrima nos olhos que eu tenho a tristeza de ver funcionários aposentados não querer saber da verdade esse é o mundo que o senhor acabou de citar ali o mundo dos tradivários dos 3 milhões de dólares onde o povo passava com o headphone no ouvido alguns chupando um sorvete outros talvez estivessem sentado num banco pensando na vida e a gente quer dizer a verdade e não quer ouvir então na verdade as pessoas gostam de ser enganadas eu estou chegando nessa idade descobrindo cada vez mais que o ser humano gosta de ser enganado e o seu discurso é lapidar quando o senhor diz isso de uma forma clara e objetiva o governador Sérgio Cabral disse isso e isso e isso realmente o povo gosta de ser enganado e é o que a gente está vendo aqui eu que quis dizer a verdade contar a história da PEC pegar a bola matar no peito e passar para o presidente para explicar o desastre que está sendo a partir de 1º de janeiro de uma coisa que já está votada e aprovada e da luta que se está travando toda vez que o presidente está ausente e diversos vereadores estou em Brasília brigando tentando arranjar aliado para mudar só que o maior prejudicado foi o município do Rio de Janeiro nem parceiro dos outros municípios desgraçadamente nós estamos encontrando e eu estou dizendo isso porque estive pessoalmente e não vi nenhum município do nosso lado brigando sobre essa questão e no entanto tem um grupo de vereadores dizendo vereador etc quero voltar para a Câmara Municipal se nós estamos mandando embora o gabinete dia 1º então senhor presidente eu peço por favor em respeito e ao o próprio vereador me desculpe a expressão mas você é jovem eu não lhe ofendi de chamar de menino nem de jovem que para mim você tem idade dos meus filhos eu lhe respeito mesmo de um jeito peço desculpa até pelo meu destempero mas o destempero vem em virtude da agonia da ansiedade que a gente está passando principalmente a mesa diretora em chegar no Natal e dar notícia a vocês mandem embora todos os funcionários do gabinete de vocês essa é uma verdade que existe hoje agora neste momento e eu peço que o presidente termine a minha fala citando se isso é verdade ou é uma brincadeira do vereador Jorge Pereira nós temos mais dois vereadores inscritos para fazer a palavra pela ordem em resposta à questão de ordem formulada em resposta à questão de ordem formulada pelo vereador Jorge Pereira eu devo dar esclarecimento aos senhores vereadores que vamos estar convidando-os para uma reunião na próxima quinta-feira às 13h30 no gabinete do presidente ontem nós estivemos em Brasília o que se tem aprovado hoje no congresso nacional é limitando a receita da câmara municipais das câmaras municipais de capital a 2% o senado isso foi aprovado na câmara dos deputados o senado desmembrou a mensagem que chegou da câmara dos deputados e está apresentando uma nova alternativa onde eu vejo que inviabiliza o funcionamento de cinco câmaras municipais a do Rio de Janeiro a de Belo Horizonte a de Salvador a de Fortaleza e a de Curitiba porque ele estabelece um limitador de 3% para o funcionamento dessas câmaras municipais para as outras câmaras municipais exceto a de São Paulo cuja receita hoje eles utilizam apenas 40% do que está à disposição da câmara por força do que é arrecadado pelo município de São Paulo excluindo São Paulo e essas cinco que ficam prejudicadas todas as demais vão ter uma perda de 20% essas cinco terão uma perda de 40% pelo senado entretanto no processo de discussão entre o senado e a câmara dos deputados já que o senado aumentou o número de vereadores no Brasil em 7.500 vereadores a câmara impõe ao senado como forma para respeitar esta decisão do senado que seja respeitado o limite por ela estabelecido isso é a câmara municipal do Rio de Janeiro ficará reduzida terá uma redução de 60% no seu orçamento essa é uma realidade que nós estamos enfrentando tenho ido a Brasília a reunião de quinta-feira objetiva nós articularmos uma estratégia porque todos aqui tem prestígio junto a deputados federais junto a lideranças partidárias junto a presidente de partido político para nos ajudar a viabilizar o funcionamento da câmara municipal do Rio de Janeiro se aprovada a PEC como deseja a câmara dos deputados se aprovada a PEC como deseja os senadores a câmara vai sofrer um corte brutal e nós vamos ter que tomar decisões muito duras ainda este ano até para poder viabilizar o funcionamento da câmara no ano que vem então eu estou trazendo esse ao conhecimento eu acho legítima a reivindicação de vocês tenho o maior respeito por vocês e certamente este é o sentimento de todos os vereadores mas nós estamos vivendo uma dificuldade muito grande e eu não sei se será possível contemplar vocês diante dessa situação que nós estamos vivendo hoje no Brasil isso é uma realidade não adianta querer trazer para a câmara mais ônus quando ela não tem a menor condição hoje de funcionar com a estrutura que ela tem o que está acontecendo hoje no congresso nacional impõe imporá nós eliminarmos toda a assessoria dos vereadores para vocês terem uma ideia nós encontrarmos colocarmos inibidores na remuneração hoje dos servidores da câmara municipal são medidas duras difíceis que certamente nós teremos sabedoria suficiente com a experiência de vocês para saber encaminhar e também para saber tramitar no congresso nacional porque isso subordina o legislativo ao executivo a câmara municipal essa em cinco particularmente ficarão inteiramente subjugada ao poder executivo é a realidade que nós estamos vivendo e na quinta-feira com mais detalhes eu farei o relato a todos vocês palavra pela ordem nova vereadora Rosa Fernandes senhor presidente senhoras e senhores vereadores eu queria me dirigir especificamente as pessoas que estão na galeria e que um grupo eu conheço muito de perto nós já travamos alguns embates em alguns momentos em que algumas portas estavam fechadas e que algumas lutas foram insanas porque elas não chegaram aonde se pretendia e para onde as pessoas estavam lutando para alcançar alguns direitos que eram de entendimento dos aposentados legítimos nós tivemos contato com procuradores com tribunal de contas com a presidência da casa o que eu entendo e é muito duro que a situação de qualquer aposentado nesse país não é nada simpático as pessoas não pretendem na sua aposentadoria virar milionários e nem ganhar mais do que eles já ganham na verdade o que as pessoas deveriam ter enquanto respeito ao trabalhador é manter o mesmo padrão e o mesmo patamar que eles sempre tiveram a vida inteira para que eles não tenham que reduzir os gastos que eles têm normalmente na rotina no dia a dia e mais e quanto mais tempo a gente passa mais velho a gente fica mais necessidades a gente tem mas infelizmente essa é uma realidade que a gente vive o que eu acho que a gente poderia fazer e acho que o presidente tem uma contribuição grande os vereadores dessa casa quando pegam os outros segmentos do executivo da cidade do Rio de Janeiro está sempre tentando abrir portas para viabilizar aquilo que o funcionário pretende porque é o nosso papel intermediar a relação do funcionário da população junto ao poder público eu não sei se existe possibilidade não da Câmara porque a Câmara não é um órgão responsável e pagador dos aposentados mas junto ao executivo que direitos poderiam ser mantidos que eles vêm lutando através de processos antigos que possa no mínimo da dignidade e essas pessoas que estão ainda na ativa se aposentar porque essa é uma necessidade real os funcionários que estão prestes a serem aposentados não poderão fugir tem um limitador não vai poder passar daquela idade daquela data limite que terão que se aposentar então se nós tivermos condições de contribuir junto ao executivo para mediar essa relação ou seja junto ao tribunal de contas seja a procuradoria seja o prefeito seja no lugar que for eu acho que o que eles precisam é do tratamento que a gente dá aos outros segmentos dentro do funcionalismo público municipal que o presidente da casa os vereadores vereador Jorge Pereira é um profundo conhecedor da legislação tem vários vereadores aqui que estão dispostos a caminhar junto como sempre fizeram um grupo de vereadores toda vez que chamado esteve ao lado dos funcionários e dos aposentados dessa casa até em respeito àqueles que passaram por aqui e aqueles que ainda estão e que irão sair essa casa é uma casa política o funcionário dessa casa fica um pouco prejudicado à medida que ele já é de dentro de casa e não pode fazer ou fica constrangido ou não sabe como melhor encaminhar determinados movimentos mas eu acho que eles têm que ter o mesmo tratamento o mesmo carinho o mesmo respeito e o mesmo encaminhamento que a gente dá a qualquer trabalhador que ocupa essas galerias então eu me coloco à disposição como nós sempre fizemos aqui e que o presidente então possa receber a comissão possa encaminhar o primeiro secretário que possa orientar porque na verdade eles ficam batendo cabeça de um lado para outro não sabem a verdade as pessoas não falam a verdade não dizem se tem caminho não dizem se tem algum recurso e alguma brecha nessa legislação que possa resgatar os processos que existem hoje tramitando alguns arquivados para que acabe definitivamente ou com a ilusão ou com a solução de um problema que eles vêm lutando há muito tempo muito obrigada pela ordem palavra pela ordem do vereador Rogério Bittar senhor presidente senhoras e senhores vereadores a questão de ordem que me estaria aqui primeiramente seria apenas me solidarizar com os aposentados que hoje ocupam as galerias dessa casa como muito bem leu o vereador Stepanessian o manifesto por parte da PROLE que é a associação dos aposentados dessa casa que foram e são injustiçados senhor presidente e todos nós aqui vereadores sabemos das lutas deles inclusive há pouco relatado pela vereadora Rosa Fernandes mas antes de falar nessa questão aí eu não queria queria aqui criar uma situação de pânico mas queria dizer o seguinte senhor vereador Jorge Pereira não sou inconsequente não sou menino pelo contrário a partir do momento que na semana passada no primeiro momento que a mesa diretora colocou a questão dos recursos dessa casa daqui estavam em com risco de se diminuir a metade a primeira coisa que eu fiz foi marcar com a bancada do PSB uma visita e uma conversa a qual fui junto com o vereador do PSB o vereador Carlos Eduardo nesta segunda-feira me reunir com o vereador Rodrigo Hollenberg que é o líder da bancada do PSB que faz parte da maior bancada do congresso que é o bloco de esquerda fui relatar a ele da questão sobre a diminuição dos recursos da Câmara Municipal relatou que já passou pela Câmara porém ainda não está definitivo ele foi para o Senado fomos ao Senado buscamos uma conversa com o senador Marcelo Crivella do Rio de Janeiro que o vereador Carlos Eduardo tem uma enorme relação pessoal com o senador Marcelo Crivella é amigo do senador fomos recebidos imediatamente nos convidou inclusive para almoçar e ao longo de todo o período que nós estivemos lá nós relatamos da nossa preocupação em não se diminuir muito porque nós hoje temos 5% diminuir é fato vai diminuir sabe por que porque ou essa casa ao longo de muitos anos vem tendo uma péssima comunicação ou nós temos a pior imagem possível para fora sabe por que presidente a todo instante o sentimento de deputado de senador é que tem gordura demais nessa casa que tem que ser cortada esse é o sentimento aí eu nunca fui da mesa diretora eu não sei se tem ou deixa de ter o que nos cabe ou seja se existe essa gordura cortar se não existe que nós possamos ter uma comunicação melhor com os meios de comunicação com a sociedade que não nos coloque nesta situação a todo instante porque o sentimento da população e o sentimento do congresso como um todo é que nós temos gorduras para ser cortadas então senhor presidente existem duas propostas que hoje estão no senado ainda na comissão de constituição e justiça que uma que é corta para 2,5 ou seja reduz a metade o repasse para a câmara municipal e outra para 3% que reduz de 5% para 3% nós perderíamos 2% do repasse de qualquer forma é um corte alto eu sinceramente não sou da mesa diretora volto dizer não sei o que efetivamente se isso acarretaria se isso seria jogado para os gabinetes dos vereadores ou a própria administração da casa a mesa diretora teria condições de absorver esse corte enfim aí cabe a mesa diretora nos passar para os vereadores como soluciona essa questão e nesse sentido fui retornei a liderança do PSB defendendo que o repasse seja de 3% e não de 2,5 ou seja tenho feito possível senhor presidente de forma séria de forma correta para que a câmara não sofra tanto com essa questão do corte que o corte vai haver e nesse sentido independente do corte independente de qualquer coisa senhor presidente eu vou pedir maior atenção com relação aos aposentados sabe por que o que o vereador Stepan Eccion falou que é verdade nós temos que encarar as nossas realidades as nossas dificuldades com com muita seriedade por que porque o que o sentimento da casa como um todo é que nunca vai se aposentar sabe quando é que a gente vai aposentar um ativo hoje nunca senhor presidente sabe por que a sensação que fica é essa aí o aí isso aí acontece o ativo de hoje acaba tendo que buscar se encostar no gabinete de algum vereador buscar um trabalho aí ele vai estar com 80 anos 70 anos e vai estar lá quase morrendo cheio de problemas de saúde encostado no gabinete de um vereador procurando um serviço procurando recortar a diária oficial tem um serviço para ele sabe para que para ele poder não se aposentar nunca porque se ele se aposentar ele perde todos os benefícios todos os benefícios senhor presidente e nós temos que encarar isso de frente porque o que eles ganham hoje é uma vergonha e além do que eles ganham hoje ser uma vergonha eles sofrem por outras razões que são consequências desse contra-cheque como por exemplo a questão do empréstimo consignado qualquer servidor seja ele efetivo seja ele comissionado consegue ter empréstimo consignado com qualquer banco eles ficam refém do banco real isso é uma vergonha o tribunal de contas do município do Rio de Janeiro que é um órgão auxiliar dessa casa que constituído muitas das vezes por vereadores que foram daqui com o vereador Ivan Moreira que eu tive a oportunidade inclusive de votar aquele tribunal ele cuida dos seus aposentados ele não jogou ele na Previ Rio e deixou ele a mercer da sorte eles cuidaram dos seus aposentados com muito carinho presidente se nós estamos falando em cortar custos nós estamos falando em diminuir o repasse que vai diminuir o repasse nós temos que encarar de frente essa questão séria e se nós não resolvermos a questão da prole nós não iremos aposentar mais ninguém então eu digo o seguinte eu digo o seguinte a solução da questão da prole que nós não estamos falando de mil pessoas duas mil seiscentas nós estamos falando de um número bem menor se nós resolvemos a questão da prole desse grupo de duzentas a trezentos a trezentos aposentados que hoje vivem sem inclusive o direito a aquele que nós temos no contra-cheque se eu não me engano é o auxílio saúde auxílio saúde que doutor Adelino a qual eu tenho orgulho de ter substituído aqui nessa casa defendeu com muito com muito carinho todos vocês o vereador Adelino Simões conseguiu nessa casa colocar mais esse benefício para todos os servidores e eles ficaram fora então no momento da vida onde se precisa de maior atenção dos médicos de um auxílio de um plano de saúde os aposentados da nossa casa não tem então senhor presidente é uma questão muito séria que inclusive parte senhor vereador Jorge Pereira do debate da questão dos 3% já fui lá repito dizer e se nós quisermos efetivamente conduzir a administração dessa casa de uma forma séria de uma forma decente nós temos que encarar isso daí com muito cuidado são essas as minhas considerações pela ordem pela ordem da nova vereadora Clarice Garotinho senhor presidente senhores vereadores eu acho que foram colocados dois debates aqui nós devemos separar um debate do outro em primeiro lugar eu quero prestar minha solidariedade a todos os aposentados desta casa que hoje vem aqui fazer uma reivindicação absolutamente justa e eu entendo que independente de por onde vai ser resolvida a situação dos aposentados o que eles querem de fato é a solução do problema desde que não percam todos os seus benefícios e garantias e eu acho vereador Jorge Felipe e demais vereadores que é nosso dever olhar com carinho para essa situação afinal de contas o nosso objetivo o nosso papel enquanto vereadores é cuidar da população e que tipo de vereadores seremos nós se nós não cuidarmos em primeiro lugar daqueles que são funcionários desta casa que tipo de credibilidade a gente vai transmitir para fora como que um eleitor de fora de um bairro de uma comunidade vai sentir respeito e vai sentir credibilidade na nossa atuação se nós não nos empenhamos em resolver nem o problema daqueles que trabalham dentro desta casa então essa reivindicação é justa eu coloco o meu gabinete também à disposição para auxiliar nessa causa dos aposentados que é uma causa muito importante em segundo lugar eu queria me manifestar com relação a PEC que está sendo debatida no Senado e na Câmara dos Deputados é verdade que vai cortar muitos gastos da Câmara é vamos ficar em situação difícil não sei não sei informar tudo o que fazem é pedir aos vereadores que conversem com os deputados que conversem com os senadores mas ora até para eu conversar com o deputado e com o senador eu preciso que a mesa diretora desta casa me mostre num papel em números de fato o que nós vamos perder com isso como bem disse o vereador Rogério Bittar há gordura para se cortar ou não há eu quero dar um dado aqui para os vereadores principalmente para os vereadores novos que talvez não tenham conhecimento no ano de 2006 a despesa autorizada para a Câmara de Vereadores era da ordem de 252 milhões 222 mil em 2007 essa despesa saltou de 252 milhões para 295 milhões em 2008 saltou para 298 milhões em 2009 a despesa autorizada para esta casa é da ordem de 320 milhões significa que em 4 anos a despesa da Câmara de Vereadores aos cofres do município aumentou 68 milhões só que não aumentou o número de funcionários para os vereadores o que que justificou um aumento tão grande de 68 milhões para esta casa quando se fala em corte eu não estou dizendo se o corte é justo ou se não é até porque não me foi apresentado um trabalho detalhado para eu saber como nós estamos utilizando esses recursos que são destinados para nós que como eu já disse anteriormente são recursos que deixam de ser utilizados para a Secretaria de Educação para a Secretaria de Obras para a Secretaria de Saúde e é destinado exclusivamente ao trabalho dos vereadores então antes da gente ficar dizendo para os vereadores olha nós vamos cortar assessor de vereador eu acho que nós temos que ter um estudo detalhado sobre isso e é papel e obrigação da mesa diretora apresentar esse estudo a cada um dos vereadores porque se tiver que enxugar gordura então vamos enxugar nos contratos vamos saber se todos esses contratos são de fato necessários nas terceirizações então eu quero conhecer eu não estou fazendo nenhum tipo de pré-julgamento eu não estou dizendo se esse corte será ou não prejudicial a casa o que eu quero é ter o direito o que eu quero é ter o direito de saber como eu acho que todos os vereadores devem ter como esses recursos estão sendo utilizados para que amanhã não venha cortar os assessores dos vereadores sem que a gente tenha sequer o direito de saber como estão sendo utilizados se esses contratos são de fato necessários ou não eu acho que é um momento delicado em que a mesa diretora precisa se abrir ao diálogo com os vereadores e apresentar esses dados pela ordem nobre vereador doutor Jairinho senhor presidente senhoras e senhores vereadores funcionários da prole que tem sido tratado pelo menos por mim com o maior carinho vocês são testemunhas disso tenho tratado vocês com o maior consideração vocês reclamaram comigo que precisavam de espaço retornamos com vocês no espaço vocês tem todo o carinho dessa casa toda a abertura o meu gabinete é de vocês vocês sabem disso o auditório é de vocês vocês sabem que vocês têm tratado dessa forma aqui por essa nova mesa diretora somos conhecedores do problema de vocês já disse em uma reunião que tive oportunidade que não dá para passar o repasse do pagamento para cá porque isso é coisa do Previo Rio o que a gente pode fazer é administrar o pagamento de vocês que a gente já está viabilizando isso vocês tem conhecimento de que isso está acontecendo estamos com a nossa procuradoria junto com a procuradoria do município vendo a possibilidade da incorporação do auxílio saúde então senhor presidente senhores vereadores dessa casa eu quero dizer que eu não tenho conhecimento das administrações anteriores mas a administração dessa casa nesses quatro meses e nada melhor do que vocês para serem testemunha disso tem trabalhado de forma incessante a que vocês se sintam confortáveis aqui dentro dessa casa e procurem o bem estar de vocês e estão procurando o bem estar de vocês eu queria dar esse testemunho aqui para vocês de que parece que não é a intenção dos funcionários aposentados tenho certeza disso mas pode parecer por um discurso de um ou outro vereador que a atual administração está deixando de lado a prole não estamos estamos tratando dentro da lei no que é possível em relação o que colocou a vereadora Clarissa o que colocou o vereador Rogério Bittar a respeito da PEC a PEC é muito grave sim e em algum tempo a gente teve estão tendo uma ideia errada e comparando o Rio de Janeiro a São Paulo quais devidas proporções quais devidas proporções nós estamos procurando enxugar as despesas mas pegaram uma Câmara de São Paulo que tem 55 vereadores e a Câmara do Rio que tem 51 com uma Câmara muito parecida com os gastos muito parecidos estão dividindo pelo número de população a Câmara dos Vereadores de São Paulo e a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro funciona de forma muito parecida a gente gasta praticamente igual porque a nossa diferença são apenas quatro vereadoras de uma para a outra ao passo que o orçamento de São Paulo é gigantesco e quero deixar vocês informados que durante todos esses anos a Câmara de São Paulo criou um fundo e que eles tem muito dinheiro dentro desse fundo e que podem ficar até alguns anos sem receber repasse nenhum do governo que eles sustentam a sua Câmara e com todos os benefícios que nós temos aqui e que eles tem lá também então a gente passa por hoje com uma situação de comparação de algo que é incomparável de algo que é incomparável e é de conhecimento aqui de todos os vereadores essa PEC já está lá há alguns anos e essa atual mesa diretora está preparando estudos sim para mostrar aos vereadores que o impacto é em cima do pessoal porque do dinheiro empenhado da Câmara dos Vereadores eu vou dar um dado para você aqui desses 320 milhões que a Clarissa falou isso quer dizer o dinheiro que nós temos direito não vai ser não vai ser dito o dinheiro que nós vamos gastar esse ano então em relação vereadora Clarissa ao ano de 2008 para o ano de 2009 essa casa nos meses subsequentes desses quatro meses já economizou 10% em relação ao 2008 a senhora falou que nós gastamos 320 nós vamos gastar menos do que gastou no passado mas está autorizado mas quando a senhora fala parece que é alguma coisa que está empenhada e outra coisa é a senhora comparar o legislativo com outras secretarias esse é um poder muito importante se a senhora acha que ser vereador é menos importante do que ser secretária de habitação de esporte eu acho o poder legislativo um poder muito importante sobre nós que fiscalizamos o povo tem que ter viabilidade o poder legislativo tem que ser viável tem que ser forte para poder enfrentar o governo quando a senhora faz uma comparação de verba de secretarias e de verba de câmara municipal fica parecendo que aqui nós somos menos importantes do que uma secretaria nós somos muito mais importantes porque nós é que fiscalizamos o bom funcionamento delas é a partir daqui que se fiscaliza o poder executivo em relação aos gastos da câmara se algum a senhora eu acho que nomeou todos os funcionários da senhora se deixar de nomear os funcionários o dinheiro não vai para o vereador vai para os cofres da câmara e gera economia e todo mundo aqui nomeou os 20 assessores que a gente tem direito e que nós precisamos para poder desempenhar um bom trabalho os vereadores que usam a sua assessoria bem usada contratam profissionais de renome o vereador ele é uma coelho é um testemunha disso que um profissional um profissional qualificado é um profissional caro um profissional que exige uma qualificação um profissional caro e essa câmara sim tem que dar condição aos vereadores de patrocinar os seus assessores e uma diminuição de 60% vai de cheio no número em nossa contratação de pessoal porque numa câmara que gasta somente 3% com os contratos esses contratos que ela falou esses contratos tem que ser bem revidos a câmara gasta 3% com os contratos 3% do orçamento a nossa carga maior é em cima dos nossos funcionários efetivos e em cima dos nossos funcionários comissionados então eu tenho certeza que o caminho é nós sensibilizarmos os senadores e os deputados sim com dados com números a gente não vai conseguir desfazer uma imagem que foi colocada de forma negativa sem dados e sem números mas vocês podem ter certeza que está sendo uma comparação errada e essa câmara aqui precisa se mobilizar sim para não perder a sua força política muito obrigado senhor presidente pela ordem do nobre vereador Jorge Pereira há um desconhecimento de alguns vereadores principalmente da vereadora Clarice sua excelência e o nobre vereador Bittar não tem conhecimento disso que o senhor está sentado numa cadeira agora dentro de um palácio esse palácio tem um custo absurdo de manutenção nós temos quadros aqui que custam 15 milhões existe um órgão chamado INEPAC que controla diariamente diuturnamente cada pedacinho que sai num mármore desse tem que ser consertado não se pode mexer em nada a câmara tem que zelar por um palácio ela é uma câmara totalmente diferente de qualquer câmara do Brasil inteiro quando o senhor vê aquele quadro ali de Tiradentes sendo enforcado o nobre vereador sua excelência o vereador Bittar ele não sabe quanto custa aquele quadro e quanto é para mantê-lo com aquela moldura brilhante ali a tinta ouro mas isso é exigência do INEPAC isso tem um custo para a mesa diretora agora a maior falha que foi feita dentro da câmara eu acredito que muitos devem estar dentro dela é uma maldita chamada 1800 1800 foi uma lei que um bando de vereadores um bando que eu acho quadrilheiros resolveram montar aqui uma lei onde o sujeito lá de Pirapora podia vir com um papelzinho escrito dizendo que trabalhava e foi transferido para cá no dia seguinte esse funcionário era efetivado na câmara e nessa brincadeira botou-se aqui dentro em torno de dois mil funcionários é a lei 1800 essa lei deu a saída da Regina Gorgílio da presidência deu brigas e mais brigas só que o poder político de 1800 da lei 1800 foi tão poderoso que ele suplantou o tempo e foi vencido pelo tempo da justiça depois de estar quase julgado para ser mandado embora esses funcionários da 1800 que 99% deles entraram aqui dentro por um sistema fraudado e desafio que entrem na justiça contra mim eu estou desafiando que entre contra mim na justiça que esse processo foi fraudado nós provamos isso aqui e esses funcionários incharam a câmara incharam de uma forma absurda eu vi funcionário aqui filho primo de parente irmão do irmão do irmão com cunhado do não sei quem e entrava sabe como com um papelzinho escrito eu sou da prefeitura de miracema de araruama e esse funcionário no dia seguinte estava efetivado aqui como um funcionário de quadro e de carreira sem concurso público isso foi a podridão maior que essa câmara recebeu de herança quando eu entrei aqui ganhei eleição em 1988 essa podridão em 1989 já existia e nós lutamos desesperadamente para que ela findasse e ela continuou por causa do poder político das pessoas envolvidas que eram filhos de pessoas graduadas de políticos importantes não existia o ministério público nessa época para interceder nem interferir esse conhecimento a vereadora e sua excelência Clarícia Garotinho nem o ilustre vereador Rogério Bittar tem conhecimento é como se eles andassem aqui a mesma coisa vereador Bittar se eu lhe desse a chave da sua casa no invés de dar uma casa comum para o senhor morar lhe desse um palácio e lhe desse mil reais para manter o senhor ia dizer mas como é que eu vou manter esse palácio que o senhor me deu eu ia dizer ué é a mesma situação que o senhor tem na câmara o senhor quer que a mesa diretora administra um palácio como se estivesse administrando o aneste da câmara isso é um absurdo não há condição e esse é um dos problemas que nós vamos enfrentar esse negócio de gabinete acabar com o gabinete eu já propus aqui que se faça uma lei para fazer inclusive o que deveria ser feito que foi fraudado também uma fez aqui uma tentativa usando o instituto que tinha nome e renome eu estou me parecendo que o instituto está até de volta vou pedir ao procurador que me traga o processo a baila se esse instituto estiver de volta aqui dentro é um absurdo é uma falha da mesa porque esse instituto participou de uma fraude de uma licitação nós tivemos aqui a tentativa honesta e decente de se colocar na câmara um quadro que fosse exatamente passasse por título e provas a cabeça do final da história só dava parente de vereador de assessor foi uma confusão tremenda eu lutei igual um louco aqui sozinho depois com a vereadora Jurema Batista conseguimos o arquivamento e o cancelamento da entrada desses funcionários que era um absurdo pessoas que estudaram trabalharam agora o órgão que fez o concurso não devolveu o dinheiro de quem lá participou até hoje se esse mesmo órgão estiver aqui dentro tem um processo na procuradoria um processo criminal contra o órgão e eu ouvi dizer semana passada que esse mesmo órgão estaria aqui fazendo um levantamento técnico para ver os gastos extras etc com que cabedal com que moral um órgão pode fazer uma fraude e depois voltar anos depois dentro de uma câmara para fazer alguma auditoria que auditoria tinha que ter metido o cacete da justiça o procurador da câmara e botar todo mundo na cadeia isso é que tinham que fazer e não fizeram senhor presidente o senhor tem que chamar o senhor procurador pedir o processo a ele e perguntar a ele o que que houve porque até hoje o dinheiro de milhares de cidadãos que fizeram a prova fraudada não lhes foi devolvido meteram tudo ó no bolso meteram no bolso dinheiro e eu lutei com a jurema igual um louco aqui contra isso mas conseguimos cancelamos aquela roubalheira mas o dinheiro não foi devolvido eu não consegui isso está tudo nos anais da casa eu estou me referindo a lei 1080 não acho que seja obrigado a Clarissa vereadora nobre vereadora meu nobre vereador Bittar ter conhecimento de fato de 20 anos atrás não nem de 10 nem de 15 acho que eles não têm essa obrigação mas eu eu pela minha idade que já estou chegando ao fim eu já estou partindo vocês vão ficar eu tenho o dever de dizer isso e não adianta coçar rebolar dançar na minha frente que não adianta eu vou dizer a verdade e a verdade é que a minha 80 encharcou essa câmara aqui de funcionários dando um rombo do tamanho de um bonde e grande parte dos aposentados que querem melhoria querem chegar ao cúmulo no meu gabinete de funcionários falar que se incorporasse o auxílio transporte que se aposentava eu não sei qual é o maluco aqui dentro porque aí vai ter muita confusão que vai votar uma melhoria para aposentado e auxílio transporte se o senhor ter aposentado vai transportar o que eu queria saber se falasse só lá ajuda a educação alguma coisa essa é a verdade ouviu obitar é bom você conversar mesmo com a excelência Clarice para vocês se entenderem o que eu estou falando são fatos históricos que os senhores não conhecem e eu estou passando ao conhecimento dos senhores e lembrando que os senhores estão dentro de um palácio coisa que já deveríamos estar fora há muito tempo isso aqui devia ser para visitação e ser administrado pelo governo só que a economia seria enorme eu venho dizendo há anos e ninguém me ouve isso aqui é um palácio cheio de quadros e de bens de valor então tem que ser administrado abrir a visitação pública isso é que tem que ser feito enquanto a empresa vinculada é uma ONG que está aqui dentro eu peço a vossa excelência como questão de suma importância que peça ao procurador o processo e veja em que que eles estão em curso em que crime é descometer aqui quando nós fizemos aqui a abertura para que entrasse funcionário aqui pelo meio legal e o meio legal de entrar funcionário aqui é fazendo prova concurso com títulos e prova isso é que é legalidade o resto é papo furado é conversa fiada é história do como diz a vereadora Lucinha história do Boitatá ela que está ali ouvindo atentamente o vereador lá do Meia essa historinha aí o restante a historinha é do Boitatá estou usando a expressão da vereadora ali da vereadora Jorge Pereira eu não sei se o que o instituto que vossa excelência se reporta é o mesmo que foi contratado pela mesa diretora é da Universidade Federal do Rio de Janeiro nobre vereador Estepanense como é o nome do instituto da COP da Universidade do Rio de Janeiro não tem vereador Jorge Felipe pela ordem por favor questão de conhecimento que eu fui da mesa diretora na gestão do presidente na época que era o vereador Gerson Berg o concurso foi realizado pela COP e houve irregularidade sim a mesa diretora na época fez o levantamento de todas as irregularidades e a COP a COP o concurso foi realizado na época do Samy Jorge até a Isabel que está me lembrando Samy Jorge na época era presidente foi realizado o concurso quando nós assumimos a mesa diretora em 1999 se não me falar a memória a Câmara a mesa diretora fez o levantamento do procedimento havia muitas irregularidades e muitas denúncias isso foi levantado pela Procuradoria da Câmara e naquele momento através de todo o levantamento que foi feito a mesa diretora não teve outra alternativa a não ser anular o concurso que foi realizado pela COP sim foi a COP que realizou o concurso então estranhamente isso que o vereador Pedro está falando está correto porque quem realizou na época o concurso público foi a COP e a mesa diretora na época nós anulamos esse concurso público que era cheio de irregularidades e ela não queria devolver o dinheiro das pessoas que fizeram inscrição para o concurso era uma questão de crescimento não devolver o dinheiro pela ordem pela hora o vereador o vereador Jorge Pereira eu estava aqui pegando algumas informações na ocasião do concurso a COP terceirizou esse concurso para a Fundação José Bonifáce se não me engano mas nós vamos a mesa diretora vai solicitar todas as informações assim como está solicitando e não tem o menor acho que não tem nenhum problema se o trabalho que a mesa diretora junto com a COP está querendo fazer é justamente o da transparência na casa é evidente que nós vamos trabalhar nesse sentido também de prestar todos os esclarecimentos no tempo mais rápido possível inclusive eu fiz questão e faço questão de dizer que eu fui uma das pessoas que mais incentivei a mesa diretora a vossa excelência que contratasse uma entidade com o respaldo da COP que tem feito trabalhos excelentes para vários órgãos e de confiabilidade para estar aqui na Câmara fazendo esse trabalho com a gente e vamos esclarecer esse fato específico eu só gostaria de de fazer uma ressalva aqui em relação ao momento que nós estamos vivendo que é o como diz o Carlão a discussão mais séria aqui é em relação a PEC essa essa é a discussão central o como é que nós vamos nos adaptar e isso eu quero louvar também e lembrar os senhores vereadores que o fato da gente ter contratado e estar chamando e estar sendo feito todo um trabalho em relação a casa é anterior inclusive a esse problema essa gravidade com que chegou a PEC o fato de nós termos chamado a instituição para fazer um raio x na casa é anterior a ideia é anterior ao Senado e a Câmara ter contratado a Fundação Getúlio Vargas para fazer o mesmo trabalho lá só que o trabalho do Senado a Fundação Getúlio Vargas foi contratada às pressas depois do escândalo a mesa diretora se antecipou desde o momento que nós assumimos era uma voz comum dentro da mesa diretora e dos outros vereadores que quando se perguntava que trabalho vai se fazer nós dizíamos doutor Carlos Eduardo que é médico sabe muito bem disso não se pode aplicar remédio sem se ter um diagnóstico é preciso conhecer então a intenção nossa é justamente vai na direção contrária de qualquer tentativa de escamoteamento ou de fazer qualquer tipo de coisa está sendo feito um questionário que foi enviado ao presidente que o presidente vai levar todos os senhores vereadores para que dêem informações que respondam a respeito das suas necessidades que a tentativa é de fazer esse trabalho por acaso uma coisa está coincidindo com a outra mas acontece o seguinte fique os senhores sabendo que seja qual for a resolução lá no Senado e na Câmara nós já vamos estar bastante adiantados em relação ao diagnóstico dessa casa para tomar as medidas necessárias talvez nós fôssemos apanhados de surpresa e não pudéssemos chegar lá nós já vamos ter um trabalho importantíssimo feito para tomar qualquer medida mas me comprometo com vossa excelência de entrar em contato hoje mesmo com o pessoal da COP para que eles prestem todos os esclarecimentos qual foi a relação deles com esse episódio levantado pelo vereador Jorge Pereira e quais foram as soluções que foram dadas lá dentro muito obrigado muito obrigado a vossa excelência próximo inscrito é o nobre vereador professor Washington senhor presidente senhores vereadores vereadoras todos presentes senhor presidente a única coisa que eu gostaria de fazer nessa questão de ordem primeiro é me solidarizar com o nobre vereador Jorge Pereira e segundo lugar é colocar o seguinte eu me encontro aqui hoje em duas situações distintas Jorge Pereira primeira é a questão do merecimento dos funcionários aposentados dessa casa pelo que me parece o vereador Jorge Pereira foi vaiado mas em momento algum eu percebi ou vi ou coisa parecida o vereador Jorge Pereira se posicionando contra em momento algum eu vi isso o segundo ponto é a questão da possibilidade como vossa excelência mesmo declarou senhor presidente hoje existe uma dificuldade muito grande para se manter a câmara de vereadores do Rio de Janeiro a partir do momento em que seja implantada a PEC o que eu queria é que algumas coisas fossem esclarecidas porque senão nós passaremos a impressão passaremos a ideia de que estamos aqui discutindo uma forma de prejudicar os aposentados o que não é verdade o merecimento dos aposentados dessa casa é incontestável não dá para se discutir agora o que estamos discutindo é a questão da possibilidade de fazermos está o atendimento não adianta nós pensarmos em fazermos discursos maravilhosos discursos mirabolantes na tentativa de defender os interesses dos aposentados que é justo é legítimo e deixarmos a casa sucumbir então eu acho que o que vossa excelência coloca hoje vem trabalhando não é de hoje já há algum tempo junto com alguns vereadores é exatamente a manutenção da casa alguma coisa que eu fiquei na dúvida com a fala da nobre vereadora Clarissa foi a questão relacionada aos gastos da câmara e aos valores discutidos que eu fiquei na dúvida se depois vossa excelência puder esclarecer parece-me que foi falado aqui valores referentes a gastos da câmara de vereadores em anos subsequentes e a minha dúvida é o seguinte são gastos da câmara ou são valores orçamentários da câmara de vereadores se forem valores orçamentários eu acho que seja facilmente explicado porque o orçamento da câmara de vereadores é em valor percentual ao orçamento da cidade do Rio de Janeiro a partir do momento que o orçamento da cidade do Rio de Janeiro vai sofrendo variações para mais obviamente o percentual que recai sobre o orçamento da cidade vai destacar para esta casa valores financeiros completamente diferentes então nessa questão aí a explicação não é basicamente para casa e sim a explicação em função do orçamento da cidade do Rio de Janeiro muito obrigado senhor presidente muito obrigado próximo inscrito é a nova vereadora Clarice Garotinho bom primeiramente respondendo ao questionamento do nobre colega vereador professor Washington eu deixei muito claro enquanto falava que esses eram gastos autorizados para a Câmara mas pelo que se pode constatar à medida que se autorizaram mais gastos pelo orçamento aumentou-se também os gastos da Câmara proporcionalmente de 251 milhões para 269 para 289 e certamente aumentaria agora também estão só respondendo a pergunta feita pelo nobre colega mas eu me dirijo novamente aqui ao microfone para dizer ao nobre vereador e colega Jairinho que em momento nenhum eu desconsiderei a função legislativa muito pelo contrário porque se assim eu pensasse aqui certamente eu não estaria eu acredito que o nosso papel o papel do vereador ele é um papel muito importante é uma função nobre destinada a todos aqueles que tem espírito público e que decidem dedicar a sua vida à causa coletiva e justamente por isso é que eu fiz um pedido porque vejam vocês há desentendimento até entre os vereadores o nobre vereador Jorge Pereira disse imagine né como nós vamos manter um palácio como este realmente eu imagino que os gastos sejam muito grandes mas já o vereador Jairinho em diversas conversas disse que apenas 3% do orçamento da Câmara nós gastamos para manutenção é exatamente isso que eu quero saber eu não estou dizendo que o corte vai ser bom ou vai ser ruim eu não estou em nenhum momento defendendo o corte ou indo contra o corte o que eu estou querendo dizer é que é papel de todos os vereadores conhecer os gastos dessa casa e esse é um dever da mesa diretora para que depois amanhã e nisso eu saio em defesa dos colegas vereadores não cortem os assessores dos nossos gabinetes alegando que isso é necessário por causa da redução de cortes sem que a gente tenha conhecimento dos contratos da terceirização do serviço e de outras medidas de contenção de economia que nós podemos adotar nessa casa apenas isto então eu quero aqui dizer aos colegas vereadores que esse esclarecimento que peço cada um de vocês deve pedir também é um esclarecimento justo é um esclarecimento necessário e é dever e papel da mesa diretora que tenho certeza não se furtará porque tenho conhecimento e acredito na gestão do presidente Jorge Felipe acredito que ele tenha adotado medidas para melhorar a Câmara de Vereadores e claro ele não deixará de prestar esses esclarecimentos a nenhum de nós e isso se torna necessário no momento em que nós estamos discutindo os cortes que vão acontecer por imposição de lei federal então eu quero apenas deixar esse esclarecimento e dizer mais uma vez vereador Jairinho que em nenhum momento desmereci a função do vereador muito pelo contrário essa é uma função muito nobre e dedicado para aquelas pessoas que realmente tem espírito público então esse é o meu pensamento obrigado a presidência em resposta a vereadora Clarice Garutin tem a dizer que na reunião eu até fiz um comunicado de forma errônea não será na quinta-feira será na terça-feira quinta-feira é amanhã será na próxima terça-feira a nossa reunião e nessa reunião todos receberão as informações necessárias para que juntos juntos encontremos um caminho adequado para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro diante dos cenários que estão se apresentando seja aquele de 2% seja o de 3% seja o de 4% que nós estamos brigando no Congresso para que fiquemos na mesma faixa das demais Câmaras Municipais em relação às assessorias a mesa não tem o poder de reduzir os assessores a estrutura da Câmara deverá ser votada pelo plenário da Câmara para a comunicação de liderança o novo vereador Eleonar Coelho senhor presidente dos trabalhos desta sessão o novo vereador Jorge Felipe senhoras vereadoras presentes senhores vereadores presentes funcionários imprensa companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria eu pedi uma comunicação de liderança para fazer algumas considerações sobre o que foi até agora tratado aqui porque começou exatamente se tratando de um caso específico relacionado com a situação dos aposentados da Câmara Municipal do Rio de Janeiro que hoje tem o sistema de previdência na prefeitura e não na Câmara Municipal e que há digamos toda uma mobilização de forma organizada desses servidores no sentido de fazer com que eles voltem exatamente a ser tratado pelo sistema de previdência Câmara Municipal do Rio de Janeiro é isso daí mais do que justo é legítimo o pleito deles segundo eu a em cima do que foi informado pelo presidente da casa e pelo nobre vereador Rogério Brita sobre idas a Brasília para tratar exatamente da tramitação da PEC e que isso daí automaticamente estará prejuízos enormes caso seja aprovado daquilo que está lá então também foi tratado aqui só que e por fim o derradeiro a questão levantada agora pelo nobre vereador Jorge Pereira inclusive esse negócio que envolve a COP eu quero começar inclusive dizendo o seguinte a COP é uma instituição respeitadíssima internacional pela sua produção científica pelo seu trabalho de pesquisa ou seja é inquestionável eu tenho impressão que não pode se debitar a COP o que aconteceu em relação ao mal fadado concurso que aconteceu nesta casa e que desapareceu no ar aquele negócio que diz que tem alguma coisa no ar além dos aviões de carreira então aquele concurso faz parte desta coisa que está no ar e acabou resolveu enterrar isso daí não adianta o nobre vereador Jorge Pereira tem a vem sempre o microfone diz que ele é o vereador mais antigo desta casa ele não é mais antigo do que eu porque quando eu entrei aqui ele não estava aqui ele entrou depois de mim viu nobre vereador então quando antigamente realmente o que existia nesta casa era um verdadeiro procedimento imoral vereador aqui simplesmente fazia um acordo com uma determinada prefeitura do interior fazia indicação de 20 30 funcionários para esta prefeitura do interior eles eram admitidos na prefeitura do interior e no outro dia requisitados pelo vereador para a câmara municipal do Rio de Janeiro é bom que se esclareça que estes casos inclusive eles deixaram de existir porque todo esse pessoal passou por for para mandar embora da casa quer dizer os funcionários que estão aqui por conta da mil e oitenta são funcionários inclusive concursados de outros órgãos da prefeitura que vieram para cá requisitados e servidores que aqui estão até hoje mas prestando serviços então é bom esclarecer isso porque senão fica uma confusão e nós e nós quando nós fizemos a lei orgânica do município do Rio de Janeiro nesta casa nós tratamos de trabalhar na lei orgânica exatamente instrumentos que eliminassem totalmente esse tipo de procedimento de requisição de prefeituras do interior para cá então isso daí eu acho que está sonado agora o que acontece é o seguinte uma coisa que eu queria deixar claro uma coisa que eu queria deixar claro aqui é o seguinte o contrato que foi feito com a COP é uma iniciativa séria e responsável da mesa diretora que assim procedeu porque inclusive o que qual é o trabalho que vai fazer olha levanta levantamento modelagem e análise de processos e segundo mapas de problemas e oportunidades identificadas no levantamento e modelagem dos processos e este o contrato que existe entre a Câmara Municipal do Rio de Janeiro entre o grupo de produção integrada da do 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 programa de engenharia da produção da COP e UFRJ e também do departamento de engenharia industrial da escola politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro são instituições que tem toda a competência capacidade para fazer o trabalho pelos quais eles foram contratados pela casa e que eu mais uma vez reforço uma iniciativa realmente que estava sendo necessária isso daí para nós serve até como argumento forte a ser utilizado da forma responsável quando está sendo conduzido agora a casa ou seja a primeira coisa que se fez é procurar exatamente conhecer o que que acontece nesta casa segundo segundo as providências que serão adotadas para sanar tudo aquilo que foi identificado como coisa que não contribui de forma positiva para o funcionamento como deve ser desta casa e é claro que de posse desse levantamento de posse desse mapeamento e aí senhor presidente até um apelo que eu faço uma sugestão que seja levado em consideração o retorno dos aposentados da Câmara exatamente a passar a ser vigido pelo sistema de previdência da Câmara Municipal do Rio de Janeiro quer dizer isso daí é possível se estudar esta possibilidade desde que você tenha na mão os elementos que dê a você a esta condição de fazer isto atende o pleito dos aposentados da Câmara Municipal do Rio de Janeiro não interfere de forma alguma no funcionamento que esta casa deva ter da melhor maneira possível dando toda assistência para que os mandatos de vereadores sejam profícuos para que os mandatos de vereadores sejam produtivos para a cidade do Rio de Janeiro para os moradores da cidade do Rio de Janeiro porque o que acontece muito é que às vezes a imagem da Câmara lá passando da porta da Câmara Municipal para a sociedade essa imagem não é aquela que nós desejamos exatamente por muita coisa de errado de ilegal de irregular que acontece aqui neste plenário votações que não correspondem de forma alguma ao desejo da população desejo da cidade desejo do morador aí sim é que deva ser debitado mas eu acho que pelo menos esta legislatura nos dá pelo menos um alento mostra que é possível caminhar no caminho para consertar estas coisas e não adianta querer buscar coisas lá atrás se o buscar essas coisas lá atrás não vai contribuir de forma positiva para o que a gente quer resolver exatamente no momento atual eram essas considerações que eu gostaria de fazer senhor presidente pela ordem da nova vereadora Tereza Berg senhor presidente senhores vereadoras e vereadores primeiro eu quero registrar a ausência da vereadora Andréa Gouveia Vieira que hoje amanhã estará participando de um seminário convidada como vereadora e segundo também manifestar a minha solidariedade aos aposentados desta casa entendo que é legítimo e democrático que as pessoas se manifestem porque infelizmente o aposentado é sempre um grupo esquecido e prejudicado isso nós vemos todos os dias então acho que o que puder ser feito pelo aposentado que seja feito senhor presidente entendo que no mínimo o aposentado deveria receber no ato da aposentadoria o mesmo salário que ele ou melhor a mesma aposentadoria que ele recebia quando funcionário eu acho que voltar retroceder é muito difícil você adaptar a tua vida a uma nova realidade que no mínimo então eles possam receber o mesmo valor que eles recebem na concessão da aposentadoria no momento da concessão da aposentadoria a outra questão é em relação ao que foi aqui citado pelo vereador Jorge Pereira é com relação a COP realmente foi um concurso fraudulento que organizado pela COP me parece eu tenho até conhecimento que a COP teria terceirizado serviços o que não era permitido na ocasião e foi uma coisa estarrecedora porque foram mais de 100 mil pessoas que participaram daquele concurso não tiveram a devolução do valor pago no ato da inscrição imaginem vocês a coisa foi tão feia que num dia os jornais publicaram uma relação de aprovados no concurso e no dia seguinte publicaram uma segunda relação beneficiando funcionários de gabinetes do presidente e de outros vereadores naquela ocasião o concurso vereador Jorge Pereira ainda tem hoje aqui conosco dois vereadores que é a vereadora Lucinha que era vice-presidente segunda vice-presidente e o vereador Alexandre Serrute primeiro vice e foi e o vereador Gerson Berger hoje deputado era o presidente e foi essa mesa sim que anulou aquele concurso que realmente foi um escândalo e que mais uma vez denegriu esta casa de leis muito obrigada senhor presidente pela ordem da nova vereadora Rosa Fernandes senhor presidente senhoras e senhores vereadores eu gostaria apenas de registrar que hoje se comemora os 200 anos da polícia militar uma instituição essa uma corporação respeitada pelos profissionais de qualidade aqueles que se dedicam à segurança da população aqueles que efetivamente levam o seu papel de uma forma positiva de uma forma correta cumprindo com aquilo que ele se propôs a exercer dentro da própria polícia militar então eu gostaria de parabenizar aos bons policiais da polícia militar essa corporação ao coronel Davi que é uma pessoa que eu tenho um grande respeito pelo seu trabalho pela sua história queria também registrar que hoje é o aniversário do bairro da abolição também em comemoração aos 121 anos da abolição vereador Jás Pereira não deixa a gente falar e para finalizar também hoje se comemora o aniversário da aparição de Nossa Senhora de Fátima então eu acho que é um dia extremamente importante dia 13 de maio é um dia que se faz um debate sério justo sobre os aposentados e sobre aqueles que irão se aposentar mas sem deixar de registrar todas essas datas que também são importantes na cidade do Rio de Janeiro pela ordem do nome do vereador Jorge Pereira é para deixar explicado aqui ao ilustre vereador nós vamos discutir tempo que ele brinca que eu sempre digo que sou mais velho eu acho que eu sou mais velho até a idade o vereador Eleomar Coelho quando foi em 87 ele ficou dois anos aqui na Câmara na vaga da Bené depois em 89 ele ganhou a eleição em 88 e ficou até 92 de 93 a 96 ele perdeu a eleição eu andava aqui trabalhando já como vereador nessa época que eu entrei em 88 eu não vi o Eleomar aqui quatro anos se nós somarmos o tempo de casa o Eleomar tem cinco mandatos e meio eu tenho seis mandatos eu ganho dele por meio mandato então o que ele disse ali não procede porque eu ganho dele por meio mandato porque ele só ficou em 87 dois dois como é? dois anos você tem mais tempo de vereador do que eu mas não é mais antigo do que eu aqui nem quero ser mais antigo que o senhor diz-me livre que isso pra lá a parte hein pela ordem do novo vereador Rogério Bittar senhor presidente senhoras e senhores vereadores eu gostaria de fazer a seguinte observação presidente o novo vereador Jorge Pereira fez uma acusação grave ou seja a Câmara volta a contratar uma instituição que há pouco tempo quando se fala em história é pouco tempo não sei se tem 10 anos na história 10 anos é pouco tempo há pouco tempo fez algo irregularidades e fraudou um processo aqui dentro dessa casa o concurso público fala-se tanto de concurso público a Câmara não tem concurso público sabe por que a Câmara não tem concurso público? porque a Câmara não oxigena os seus funcionários sabe por que não oxigena os seus funcionários? porque não respeita os seus aposentados e a última vez a última vez que nós tentamos fazer um concurso público foi feito por uma instituição que o novo vereador Jorge Pereira acusa e não sei se já tem algo definitivo quanto a isso de que ela foi ela sofreu um processo fraudulento isso é algo muito sério e mais uma vez nós retornando nós estamos com essa instituição aqui para fazer mais uma vez prestação de serviço aí eu digo uma coisa senhor presidente eu estou vendo o empenho do novo vereador Estepano Sessiano eu vejo que o vereador Estepano Sessiano desde quando assumiu um espaço na mesa diretora está empenhado em querer realmente saber quais são as necessidades da casa ou seja nós compramos sei lá X lápis X lápis por que nós compramos X lápis qual é a nossa real necessidade de lápis na casa por mês qual é a nossa necessidade ninguém sabe compra porque compra e é esse o trabalho que o vereador Estepano Sessiano quer fazer se nós imprimimos aqui todos os dias olha só papel vou pegar é todo dia um monte de papel na mesa do vereador haja papel acho que meu amigo ali até cansa de dar papel é papel é papel todo dia qual a real necessidade de papel da câmara municipal nós temos aqui diversas questões que nós temos que avaliar e eu estou vendo o empenho por parte do vereador Estepano Sessiano de buscar uma instituição inclusive relatando com muita propriedade que nós estamos fazendo isso antes de qualquer outra coisa porque por exemplo o senado federal ele se movimenta depois de escândalo o congresso se movimenta depois de escândalo a câmara não não tem nada contra nós mas nós estamos preocupados com nossos recursos mas eu ficaria enormemente triste se depois de todo esse esforço que o vereador Estepano Sessiano junto com a instituição está fazendo depois desse trabalho pronto para colocar na mesa diretora para ser executado e se coloque em dúvida esse trabalho então senhor presidente eu peço e é também o senhor vereador Estepano Sessiano que não coloque em dúvida o seu trabalho o senhor vereador sério vereador correto um dos vereadores que eu tenho um enorme carinho desde que eu não assumi o mandato de 2006 então vereador reflita da possibilidade de nós podermos fazer com uma outra instituição para não colocar em risco o seu trabalho que inclusive se puder abrir uma comissão para acompanhar esse trabalho eu quero dizer o seguinte é uma comissão que vai acompanhar o que está sendo gasto mas sim a futura a real necessidade da casa é isso que está sendo feito pelo menos o que eu entendo é isso nós estamos estudando a real necessidade da casa e não o que está acontecendo para depois estudar da real necessidade implementar então vereador o que está acontecendo reflita com relação a possibilidade de ver uma outra instituição que possa acompanhar esse trabalho que a gente possa abrir para outros porque eu tenho certeza que um trabalho sério que o senhor está fazendo pode ser colocado em dúvida em função desse episódio há 10 anos atrás com a palavra pela ordem do vereador Roberto Monteiro senhor presidente senhores vereadores primeiro que eu acho que pontuar em duas partes essa questão de ordem primeiro para falar a questão dos aposentados obviamente nós também somos solidários aos aposentados que aqui laboraram por muitos e muitos anos e hoje se encontram numa situação evidentemente de dificuldade eu acho que aqui inicialmente eu acho que a gente deve formar uma comissão para que a gente possa acompanhá-los no sentido formar uma comissão que efetivamente a gente possa encaminhar os seus problemas também junto ao executivo uma comissão formalizada pela câmara municipal a vereadora Rosa Fernandes acho que até deu alguma sugestão mais ou menos parecida com isso que eu acho que a gente deve pelo menos dar esse indicativo que pelo menos a gente vai tratar esse processo com carinho e com responsabilidade sem cair depois no esquecimento eu acho que da nossa parte é minimamente isso que a gente pode fazer nesse momento para que a gente possa dar um encaminhamento a segunda parte que eu queria colocar aqui em questão é um pouco da discussão da questão orçamentária é a questão que a gente deve se posicionando e às vezes para alguns mandatos populares que existem aqui nessa casa tem muita dificuldade às vezes abordar um tema quando a gente fala dos nossos gabinetes efetivamente das nossas relações com os nossos assessores eu acho que a gente tem que enfrentar esse debate de peito aberto primeiro que a gente não pode voltar a idade vamos dizer assim a idade média quando os parlamentos eram formados os parlamentos inicialmente eles eram formados pela aristocracia e isso significava o que? que era de função gratuita ou seja o parlamentar ele exercia o seu mandato gratuitamente era assim e isso existia uma resistência muito grande por parte dos aristocratas daquela época no sentido de abrir mão evidentemente o povo para se sentir representado os parlamentares daquele tempo havia necessidade de que aqueles parlamentares fossem remunerados e isso por quê? porque senão o povo através dos seus representantes nunca teria acesso ao parlamento então essa primeira discussão para quem tem um mandato popular é uma coisa que tem que permear a tranquilidade porque isso é que nos motiva para comprar esse debate em função disso nós nós podemos aqui estar aqui de peito aberto para comprar esse debate porque a quem interessa realmente o enfraquecimento do legislativo na atual conjuntura a quem interessa isso então eu acho que essa não é uma discussão corporativista não é isso não não passa por aí eu acho que isso passa pelo fortalecimento muito propriamente dos mandatos populares então eu vou aqui dar o exemplo aqui do vereador Reimão que tem uma atuação popular como vários outros vereadores eu estou citando aqui o vereador Reimão porque por acaso aqui está prestando atenção agora nesse momento eu não poderia deixar de falar a respeito que eu tenho certeza que é um mandato participativo com a população que efetivamente todos os seus assessores estão empenhados com práticas públicas práticas evidentemente republicanas e eu acho que a gente deve defender isso de peito aberto não é em função de um discurso mais acomodado do aspecto de contemporizar com determinados segmentos da sociedade que nós vamos vamos dizer assim envergar para baixo nesse momento eu acho que se evidentemente nós tivermos que travar nessa casa um debate se houver o corte como vai ser o corte primeiro debate a primeira coisa que nós temos que fortalecer e manter o fortalecimento é do mandato do parlamentar e aí eu acho que isso cabe aos 51 vereadores sem exceção e nós não estamos falando de mesa diretora nada disso nesse momento eu acho que a questão do diagnóstico é importante para como o vereador Estepano em sessão colocou para que a gente possa saber como que a gente vai mexer se isso acontecer isso tem uma extrema importância mas defender o mandato em nenhum momento significa contrapor a posição da mesa diretora em nenhum sentido ao contrário defender o nosso mandato na sua maior amplitude nós vamos estar defendendo aquilo que nos foi otorgado pela população lá fora que entendia também no nosso mandato uma forma de representação popular então eu trago isso à discussão para que a gente equivocadamente às vezes não entre no discurso e aqui não tem nenhum vereador efetivamente reproduzindo esse discurso nesse momento daquele discurso mais fácil temos que cortar na pele temos que fazer efetivamente corte de gastos eu acho que a gente tem que avaliar isso com muita tranquilidade porque quem mais vai sofrer com isso são os mandatos populares volto a falar aqui por exemplo meu mandato eu não sou filho de político eu tive um mandato construído popularmente o meu gabinete é um gabinete popular então eu não vou ter um executivo para me sustentar e nem vou ficar refém do executivo em função disso mas acho que defendermos nesse momento o nosso mandato do sentido amplo de ação é defender também a Câmara e a instituição então a minha sugestão nesse sentido é que a gente deve reforçar esse nosso vamos dizer esse nosso entendimento aqui que é um entendimento republicano no sentido de reforçar com os deputados federais isso não é desmerecedor do mandato de ninguém ah porque estão pedindo porque a Câmara é a Câmara mais vamos ver outros vamos discutir outros mecanismos outros mecanismos mas nós não vamos entrar nesse discurso que enfraquece os mandatos que efetivamente se construíram de uma forma popular e não tem vamos dizer assim tradição do aspecto que se acontecer o corte eu tenho a minha máquina eu tenho a minha família eu tenho o meu vamos dizer assim o meu estafo político isso não vai ser afetado então acho que a gente tem que encarar essa discussão nesse momento em defesa do parlamento e dos mandatos que nos foram otorgados lá em 5 de outubro muito obrigado senhor presidente é a presença antes de ceder a palavra ao novo vereador Paulo Messina quer fazer um apelo a todos os senhores vereadores estará sendo encaminhado amanhã para os senhores vereadores um questionário elaborado pela COP não tem o propósito de me excluir nos cabinetes dos senhores vereadores ao contrário a razão do questionário é exatamente para verificar as necessidades dos senhores vereadores então não interpretem de uma forma que não é aquela que é o objetivo da proposta então estará sendo encaminhado amanhã pedimos aos senhores vereadores que a maior brevidade possível respondam a esse questionamento se houver alguma dúvida na última página tem o telefone dos técnicos do COP para que vocês possam dirimir qualquer tipo de dúvida palavra pela ordem do novo vereador Paulo Messina obrigado presidente boa tarde mesa diretora nobres colegas queria começar dando os parabéns ao brilhante discurso do meu colega Roberto Monteiro falou tudo falou tudo porque a verdade é que toda a estrutura da casa existe para dar apoio para os mandatos então se o fim somos nós são os mandatos e o meio é toda a estrutura da casa então vamos cortar no meio não no fim porque senão é uma inversão de valores não é verdade mas quero colocar à disposição assim como acredito todos vocês o nosso conhecimento administrativo para trabalhar em cooperação a quatro mãos nesse processo bom quero cumprimentar os aposentados da casa eu sou novato entro agora nesse mandato mas sei que se a casa existe aqui hoje da forma como ela existe muito deve aos senhores vamos trabalhar todos juntos aqui no que a gente puder mas como os senhores mesmo estão vendo nossas dificuldades são grandes então temos mais um aliado aí nessa nossa luta ocupa esse microfone aqui depois dessa longa introdução para fazer um convite a todos vocês colegas estamos promovendo hoje às 18 horas logo que terminar o plenário aqui no auditório logo aqui atrás um evento um conjunto de palestras que vai ser relativamente rápido eu gostaria de contar com a presença dos senhores convidamos diretores teatrais de renome como Moacir Góes Moacir Chaves Ana Luísa Lima temos por exemplo também a premiada crítica Bárbara Eleodora o objetivo principal desse evento é que nós possamos conversar e ouvir diretamente dos produtores e da classe artística qual é a dificuldade deles na geração do conteúdo artístico porque é uma coisa que a gente ouvia da secretaria e das das próprias nossas experiências onde a lei de ISS por exemplo está errada é papel fundamental do município do poder público incentivar agir como fomentador da produção cultural e nós não estamos fazendo bem esse papel agora uma coisa é nós sabermos disso e outra coisa é nós ouvirmos o como devemos fazer diretamente dos produtores então por isso eu convido os senhores colegas todos que ocupam aqui esse plenário que possam comparecer agora assim que terminar esse plenário aqui no auditório que a gente vai estar tendo esse debate ok obrigado a todos palavra para o novo vereador tio Carlos senhor presidente demais companheiros pedi a palavra só por um motivo muito especial senhor presidente eu sou novo nessa casa e conforme já ouvi falar algumas vezes e alguns amigos inclusive já me disseram tio Carlos tome cuidado porque na casa na cama de vereadores algumas pessoas dizem cuidado que pato novo não mergulha fundo mas eu fico preocupado porque eu quero aprender nesta casa já vi alguns vereadores aqui até reclamarem que durante o expediente no primeiro expediente quer dizer na primeira parte do grande expediente das 14 às 15 e 40 são quer dizer minutos que o vereador pode usar para falar sobre uma série de assuntos depois temos a segunda parte do grande expediente até as 16 horas e o que mais me espantou é que inclusive hoje senhor presidente o grande expediente não foi completado muitas pessoas que quiseram falar quer dizer parece que 4 ou 5 companheiros usaram nesse momento enfim ficou alguma parte ainda sem que ninguém usasse a palavra às 16 horas vossa excelência assumiu quer dizer 15 e 40 com um pronunciamento muito inteligente muito pertinente em consideração aos nossos funcionários aposentados da casa também externo aqui as minhas solidariedades e quero colocar o meu gabinete à disposição também mas desde as 16 horas nós tratamos de assuntos aqui que inclusive eu fui pedir orientação o que quer dizer pela ordem e me disseram que pela ordem é quando nós pedimos pela ordem do dia para tratar de assuntos que estão na ordem do dia na pauta nós falamos aqui claro sobre alguns escândalos como é o caso da COP e o esclarecimento da instituição que assim também acredito que presta serviço de relevância enfim mas falamos até de quem tem mais tempo de casa falamos quem é mais velho fizemos convites falamos sobre os gastos da casa falamos claro externamos as nossas solidariedades aos funcionários mas das 16 às 18 horas que está acabando não votamos nada e aí eu não entendo e eu me espelho num vereador que eu tenho uma admiração profunda desde que sentei aqui porque ele é um profundo conhecedor do regimento interno vereador Jorge Pereira e aí eu peço professor que me ensine e eu não sei o que faço porque eu estava ali atrás sentado escutando 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 e aí eu não sei mais o que eu faço então desculpa a minha imaturidade desculpe até a minha inocência se assim alguém pode ver mas nós precisamos votar e que se alguém tenha que colocar com consideração a todos os colegas dessa casa inclusive o nobre vereador Rogério Bittar certa vez usou esse microfone e falou exatamente isso que nós deveríamos usar para tratar de assuntos que não fossem da ordem do dia o grande expediente então eu quero profundamente pedir desculpa se aqui eu estou ferindo alguma situação não sei só peço isso e aí eu volto a minha admiração aos colegas que aqui estão para que a gente possa fazer um esforço para que pudéssemos votar e é esse o meu entendimento agradeço peço desculpa e volto a dizer eu me espelho naqueles que querem realmente trabalhar e naqueles que têm realmente um estudo aprofundado sobre essa casa de leis e eu quero nesse sentido não falo aqui não sou melhor do que ele pelo contrário eu estou aqui humildemente dizendo que eu preciso aprender então eu só não entendo como algumas pessoas reclamam e fazem uso dessa palavra muitas vezes apenas para fazer não estou desmerecendo o vereador Messina que acabou de fazer um convite mas não é no momento exato e assim eu peço agradeço a palavra ao presidente pela ordem nobre vereador Elton Babu boa tarde senhor presidente boa tarde senhores vereadores bom tio Carlos eu não posso deixar de faltar com a cultura brasileira e eu tenho que falar ninguém falou que hoje é dia de preto velho falou que é de nossa senhora falou e tudo agora preto velho que é a cultura do Brasil afro ninguém falou dia da abolição também né falou beleza então eu não ouvi me desculpa só para registrar isso senhor presidente a gente é macumbeiro a gente tem que levantar nossa bandeira salvos preto velho pela ordem nobre vereador Jorge Pereira eu quero lembrar o ilustre vereador que me pré-antecedeu eu não estou vendo aqui no momento eu quero só lembrar ele que o regimento da câmara determina que é considerado presente a sessão eu gostaria que o presidente confirmado e a assessora é considerado presente a sessão plenária todo vereador que vote pelo menos em uma matéria uma proposição eu queria que os senhores confirmassem ou não se eu estou certo quanto ao regimento se isso não aconteceu todos terão serão penalizados em tramitação ordinária em segunda discussão em votação projeto de lei complementar número 36 de 2007 de autoria da senhora vereadora Nereide Pedregal que dispõe sobre a concessão de autorização e as normas para o funcionamento das bancas de doce junto ao ponto de ônibus no município do Rio de Janeiro e nas outras providências para encaminhar a vereadora pede o adiamento por cinco sessões a presidência submete ao plenário o adiamento da matéria por cinco sessões os vereadores que aprovam permaneçam como está aprovado a matéria estadiada por cinco sessões em tramitação ordinária em segunda discussão em votação projeto de decreto legislativo número 418-2008 de autoria da senhora vereadora Andréa Gouveia Vieira que concede o título de cidadão honorária do Rio de Janeiro a Ana Maria P. Ternot os vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado pedindo a verificação pedindo a verificação pedindo a verificação nominal pelo vereador Jorge Pereira a presidência também pedimos a vereadora Andréa Gouveia Vieira pede para falar sobre a sua ausência na sessão de hoje e de amanhã onde ela estará participando a convite de um seminário como vereadora da Câmara do Rio verificação nominal solicitada pelo vereador Jorge Pereira os terminais estão liberados terminais liberados verificação nominal vereador Adilson Pires Alexandre Serrute Alfredo Sirquiz Aloysio Freitas Carlos Caiado Carlos Bolsonaro Carminha Jerominho Chiquinho Brasão Claudinho da Academia Cristiano Girão Dr. Carlos Eduardo Dr. Eduardo Moura Dr. Fernando Moraes Dr. Jairinho Eider Dantas Fausto Alves Ivani de Mello João Cabral Jorge Braz vereador Jorge Felipe presidente se ausentou para o encontro com o governador Sérgio Cabral Jorginho da SOS Lilia Sá Luiz Carlos Ramos Marcelo Piuí Nereide Pedregal Paulo Pinheiro Renato Moura Rosa Fernandes S. Ferraz Tânia Bastos A presidência vai encerrar a votação votando 25 senhores vereadores votaram sim um impedido total de 26 projetos está aprovado está dispensada a relação final segue a promulgação em tramitação ordinária em segunda discussão projeto de lei número 62 de 2009 da atoria do Poder Executivo que institui incentivo a investimento na prestação de serviços de representação realizada através de central de interatendimento até o artigo 33 da lei número 69 1 de 24 de dezembro de 1995 pela ordem nobre vereador Adilson Pires Sr. Presidente seguindo o acordo que nós firmamos aqui ontem no plenário com relação a esse projeto gostaria de solicitar o adiamento por uma sessão e lembrando aos vereadores que tem a intenção de apresentar emendas que ele estará na pauta amanhã e aí poderemos apresentar as emendas então adiamento por uma sessão da matéria presidência sob mestre ao plenário proposta do nobre vereador Adilson Pires pelo adiamento dessa matéria por uma sessão os vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados matéria estadiada por uma sessão e tramitação ordinária em segunda discussão em terceira sessão projeto de resolução número 2 de 2009 de autoria do Sr. Vereador Carlos Caiado que acrescenta e modifica dispositivos do regimento interno e cria comissão permanente de obras públicas e de infraestrutura não havendo aqui que ele discutir a matéria a votada voltará em segunda discussão em quarta sessão projeto de decreto legislativo no 340 de 2008 de autoria da Sra. Vereadora Lucinha que sustra o decreto número 29.131 de 24 de março de 2008 de autoria do Poder Executivo pela ordem da nobre vereadora Lucinha adiamento por uma sessão a presidência submete ao plenário a proposta pelo adiamento por uma sessão da matéria os vereadores que aprovam permanecer como estão adiadas por uma sessão em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de emenda de lei orgânica número 23 de 2008 do Sr. Vereador Paulo Serri que acrescenta dispositivo de lei orgânica do município instituindo a obrigatoriedade da elaboração e cumprimento do programa de metas do Poder Executivo pela ordem do vereador Paulo Messina por favor eu queria pedir o adiamento por uma sessão por favor a presidência submete ao plenário a presidência refaz a fala para colher parecer estava pendente de parecer pela comissão de administração vereadora Lucinha favorável pela comissão de finanças orçamentos e fiscalização financeira professor Washington parecer contrário Sr. Presidente parecer contrário da comissão de finanças orçamento parecer contrário professor Washington parecer contrário da comissão de finanças orçamentos e fiscalização financeira a presidência submete ao plenário o pedido de adiamento dessa matéria por uma sessão os vereadores que aprovam a pergunta desse comissão aprovada a matéria estadiada por uma sessão em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei complementar número 10 de 2005 de autoridade do Sr. Vereador Carlos Caiado que dispõe sobre a regularização do fechamento de varandas por envidraçamento de obras de construção modificação ou acréscimo já executado na forma que mencione da outras providências para caminhar um orador escrito caminhar solicito o adiamento desta matéria um minuto encerrado a discussão para encaminhar o nobre vereador Dr. Carlos Eduardo Sr. Presidente vereador Estepano Sessian solicito o adiamento desta matéria por uma sessão a presidência submete ao plenário a proposta de adiamento dessa matéria a presidência submete ao plenário o adiamento da matéria por uma sessão os vereadores que aprovam permaneçam como estão adiada pede verificação de coro aprovada hein verificação de coro solicitada a verificação de coro pelo nobre vereador Dr. Jorge Pereira vossa excelência quer nominar ou verificação verificação de coro estão liberados os terminais a presidência vai encerrar a verificação de coro presentes 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 senhores 20 senhores vereadores verificação de coro não é mas o painel estava equivocado era verificação de coro pode desconsiderar aquele painel encerrada verificação registrar a presença do vereador Fausto Alves esgotado o tempo regimental da presente sessão antes de encerrar a presidência lembra que ocorrerá hoje às 18h30 solenidade para entrega de moções aos profissionais de saúde por iniciativa do vereador Dr. Carlos Eduardo convoca a sessão ordinária para amanhã às 14h a presença do vereador Reimond na verificação de coro está bem está encerrada a sessão a sessão a sessão a sessão a sessão ae 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 Obrigado.